Música Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, deputado Brazão, deputado Val, deputado Tandi, deputado Thiago, deputado Librelon. Saudar a presença da presidente da Nátor, muito bem-vinda. Delegado da EDST também, muito bem-vindo. Bom dia. Simone Lima, assessora da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, está presente? Quero tornar público aqui que a gente recebeu uma petição, um ofício do gabinete deputado, hoje secretário Gugliel, justificando que ele está em Brasília para uma atividade do governo do Estado no Congresso Nacional. Então, justificando a ausência, dizendo que haveria representantes, e pedindo para que nós remarcássemos a oitiva da secretaria, razão pela qual submeto aqui ao colegiado, para que a gente marque uma nova sentada com a oitiva do secretário Gugliel. Vou destacar a presença do senhor Celso Matos, presidente do Sindicato da Indústria de Reparação GNV. Onde se encontra? É muito bem-vindo. Reginaldo Ferreira, advogado. Onde está o Reginaldo? Bem-vindo. Danilo Garcia, de que eu não consigo identificar aqui qual é a empresa. Enfim, seja bem-vindo. Simone e a Simone já falei anteriormente. Luiz, ah, da Prolagos. Luiz Guilherme Ferrante, da Prolagos. Seja bem-vindo. Bem, saudar aqui meu amigo, doutor Harima, sempre uma alegria vê-lo. Doutor Isabela também, seja muito bem-vindo. Não preciso falar seja bem-vindo, porque aqui é sua casa, já não posso falar para você ser bem-vindo onde você já mora. Mas, com muita alegria, revelo mais uma vez. Bem, iniciando os trabalhos, eu acho que, para que a gente possa avançar no tempo, a gente recebeu aqui, por parte da Nato, de hoje, eu recebi também um novo ofício de renúncia dos patronos anteriores da empresa. Razão pela qual também registro, relator, a renúncia do advogado anterior. E parece, agora, tácito que a V. Exª esteja assumindo a representação da empresa perante a CPI. A pessoa jurídica é a pessoa física. Então, registrar aqui a presença do doutor Harima, como advogado da Nato, e também, conforme já foi disponibilizado nos nossos canais eletrônicos, a documentação que foi acostada na empresa durante o período de recesso. Então, vou levar aqui, passar a palavra para os deputados, e, na sequência, a gente possa fazer a oitiva, passar a palavra primeiro para o deputado relator, Daniel Liberlão. Quer falar o final? Sim. Pois não? Doutor Harima. Tendo em vista os documentos e informações que foram solicitados, eu gostaria de solicitar a esse colegiado, na medida do possível, que a presidente da empresa fizesse uma exposição introdutória acerca dos temas que, eventualmente, serão debatidos. E a outra coisa que eu queria postular a esse colegiado é que, tendo em vista a presença da presidente apta a responder os esclarecimentos que serão colocados, se poderia haver a dispensa, pelo menos por hoje, da oitiva dos diretores que foram convocados. De minha parte, sim, acho que considero até prudente, porque a gente não esgota todos os canais nesse momento, tendo em vista a presença da própria presidente. A gente faz a oitiva hoje dessa forma, com a presidente, fazendo uma explanação, e vou colocar a deliberação também de vossas excelências, no sentido da gente ouvir uma explanação geral e depois adentrar nas perguntas mais específicas e, eventualmente, nessa ou em outras assentadas, buscar ouvir também outras pessoas ligadas à empresa, seja da diretoria ou da parte técnica, mas acho prudente, e aí boto a deliberação de vossas excelências, concordando para que a gente faça aqui, ouça a explanação da presidente. Como vota a deputada Librelão? Favorável. Deputado Thiago? Favorável. Deputado Brazão? Favorável. Deputado Val? Favorável. Deputado Tand? Favorável. Então, atendendo a solicitação do doutor Harman, que a presidência faça a explanação de a quantas anda, o serviço concessionado, quais os planos de investimento, enfim, aquelas dúvidas que já foram suscitadas por ocasião do pedido de entrega de documentos. Então, que vossa excelência conduza, em nome da empresa, como achar por bem, a gente está ouvindo. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a vossa excelência, os nobres deputados dessa comissão parlamentar de inquérito. Aqui, representado pelo presidente, o deputado, esse nobre deputado, Rodrigo Amorim. É uma honra que está nessa casa, que é uma casa de representação pública e de muito estimado reconhecimento e respeito, que tem de mim total respeito e consideração. Venho aqui esclarecer qualquer dúvida que possa ter quanto ao serviço de gás canalizado feito pela distribuidora Natos no estado do Rio de Janeiro, para a população fluminense. Estou aí à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos que possam existir. Aqui, a minha função é esclarecer, estar representando a empresa para esclarecer eventuais dúvidas e problemas que possam ter ocorrido. Vou aqui fazer uma breve apresentação. Não sei se a gente conseguiu aumentar um pouquinho a tela para a visualização melhor dos deputados. Estávamos tentando aumentar um pouquinho a projeção. Acho que só chegando para trás um pouco. Acho que vai sair do esquema ali com o notebook. Mas, de qualquer forma, a apresentação vai ficar disponibilizada aos deputados para que em qualquer momento possam avaliar. E também, se futuramente houver qualquer dúvida, estamos à disposição para aclarar. Não sei de onde está saindo a projeção. Ah, é dali. Teria que puxar o projetor, talvez. Para trás. Talvez, para puxar e botar aquele projetor armado ali. Não sei, mas aí fica difícil para os deputados. O projetor está nessa mesa aqui. Mas aí, acho que teria que vir para cá primeiro. Obrigado. 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 E aí, de dar uma visão geral de qual é o Grupo Natos, de qual a nossa atuação aqui no Brasil e, principalmente, aqui no Rio de Janeiro, para a gente poder fazer essa análise. Bom, há 180 anos, o Grupo Natos atua em mais de 20 países nas atividades de geração, distribuição e comercialização de gás e eletricidade, além de atuar na produção de energia renovável. Nós temos operação na América, na América, na Ásia, na Ásia, na Ásia, na Ásia, na Oceania e, aqui no Brasil, temos tanto distribuição de gás quanto geração fotovoltaica, que se unia duas plantas no Piauí, duas plantas... Duas plantas, não. Duas plantas no Piauí, duas plantas em Minas Gerais e distribuição, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. No Rio de Janeiro, nós temos aí um milhão de clientes na área do Rio de Janeiro, sendo um volume de vendas diário de 9,2 milhões de metros cúbicos por dia para o mercado, tanto doméstico quanto... tanto doméstico, comercial, que a gente chama de não térmico, quanto mercado termoelétrico. Nesse período de concessão, que fazemos aí 25 anos de concessão, já foram investidos 14 bilhões de reais em infraestrutura e melhoras dos serviços técnicos. Tanto na parte... só no Rio de Janeiro, não se considera nem o que foi feito em São Paulo, Piauí e Minas. Isso só na região do Rio de Janeiro, na área de distribuição de gás. Com licença, senhora, só para registrar a presença da deputada Alain Lopes. Já bem-vindo. Bom dia, deputada. Bom, a SEG, que atua na região metropolitana do Rio de Janeiro, ela tem como sua composição acionária a participação do BNDESPAR em 34,6%. E, no caso da SEG Rio, que é todo o interior do estado do Rio de Janeiro, temos a participação da Comite, que é 26,2%. São acionistas locais que participam da nossa... da empresa e da gestão da empresa, participando dos conselhos de administração e das decisões tomadas pela companhia. Bom, um pouquinho da cadeia de valor para ver onde a gente está inserido dentro do processo de distribuição. A cadeia de valor... Presidente, a senhora pode repetir quem participa da cadeia de decisões? Aqui tem a participação do BNDESPAR e outros acionistas. Em Bolsa, a SEG é cotizada em Bolsa, mas apenas a participação de menos de 0,2% em free float, ou seja, é feito em Bolsa. Então, todos os demais são acionistas que atuam. Tanto no caso da SEG, é o BNDESPAR, que é a BNDES Participações, e, no caso da SEG Rio, a Comite, que são os dois acionistas prioritários, a Naturg e a Comite. Depois, na cadeia de valor, como eu estava comentando... Vamos usar o microfone aqui na mão. Na cadeia de valor, nós temos diversas etapas do processo do gás até chegar ao cliente em si, na utilização. Primeiro, começa com a exploração e produção do gás, que é feito por diversas empresas, como Petrobras, Shell, Repsol, Equinor, Total e outras. Aqui no Rio de Janeiro, essas são as mais fortes. No escoamento e processamento, também essas empresas levam desde a sua produção até o ponto onde vai ser feito o processamento do gás para que ele possa ser adequado às normas de qualidade de utilização final para o consumidor final. Então, esse é o processo de fabricação, vamos dizer, e produção do gás. Depois, caso seja um GNL, existe... GNL é um gás natural líquido efeito, ele vem em situação líquida, em temperaturas muito baixas. Há um processo de regasificação. A regasificação só ocorre em caso de um gás natural líquido efeito. Esse processo só ocorre. Depois disso, você tem o transporte, que é a transferência desse gás do ponto de fabricação dele até o ponto de início de consumo de entrega para as distribuidoras de gás. Ou seja, o que a gente chama de ponto de entrada, que é o ponto de transferência de custódia, onde o gás é transferido do produtor, transportador para a distribuidora. Nesse ponto de transferência de custódia, começa o trabalho de distribuição do gás nos estados. Esse gás é distribuído pelas empresas, são mais de 27 empresas, são em torno de 27 empresas hoje atuando no Brasil. E no Rio de Janeiro nós temos duas, a SEG e a SEG-Rio. Depois temos o consumo, que tem a comercialização do gás. Nós já temos alguns clientes livres que consomem o gás comprado diretamente do produtor e comercializador. As térmicas, os grandes consumidores, hoje, já são clientes livres no mercado. Eles podem comprar seu próprio gás. Os demais clientes, existe uma negociação coletiva da distribuidora, onde faz a transferência desse gás sem nenhum custo adicional para o consumidor. A distribuidora não recebe pela operação de compra e entrega do gás para o consumidor. Ela recebe pelo serviço de distribuição de gás. E a Naturg atua no serviço de distribuição de gás. Ou seja, do ponto do recebimento do transportador até a entrega do consumidor final. Bom, um pouquinho sobre a distribuição do gás canalizado e os contratos de concessão existentes e vigentes até o momento. A distribuição do Estado do Rio de Janeiro foi feita em 1997. A origem dele é 1997, pelo período de 30 anos. Então, o vencimento desse período de concessão seria até 2027. Com a possibilidade de renovação por igual período de concessão. Essa é a previsão que está no contrato de concessão. O modelo de contrato de concessão que foi utilizado era um modelo expansionista de eficiência nas redes de distribuição. Ou seja, compartilhamento da rede de distribuição. Não existe uma rede de distribuição para o mercado termoelétrico, outra para o residencial, outra para o GNV. A rede é compartilhada. Ou seja, a mesma rede que entrega o mesmo gás que entrega para uma termoelétrica é o mesmo gás que chega na residência de um cliente consumidor final. Que chega nas nossas residências. Desculpa. Que chega nas nossas residências. Então, é a mesma qualidade, mesmo tipo de gás que chega para todos os produtos. Inclusive, tem alguns que falam que o gás GNV é o mesmo gás que chega na residência da gente, só mudando a pressão de recebimento do mesmo. A remuneração da concessionária é calculada a partir dos investimentos feitos pela concessionária. Ou seja, quanto mais a empresa investe, ela recebe mais. A empresa não recebe por vender mais, ela recebe por investir mais. Então, aí é o cálculo de como a empresa é incentivada a fazer os investimentos. Porém, esses investimentos têm que ter a função de modicidade tarifária. O que quer dizer isso? Quer dizer que o objetivo é evitar ao máximo que novos investimentos incrementem a tarifa do consumidor atual. Então, a modelagem é uma modelagem de incentivo ao investimento com racionalidade, com foco no consumo e no incremento de consumo e na resposta do mercado. Então, diferente de outras concessões, como a energia elétrica e também a água, o gás compete com outros fornecedores, outros combustíveis. Nós temos o caso do GLP, que é o famoso botijão. Ele também compete dentro do nosso mercado. Por exemplo, no mercado do GNV, você tem a opção de utilizar gasolina, álcool e, até agora, os veículos elétricos. Vou destacar a presença do deputado Carlos Macedo. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Então, a gente compete, a empresa Natos, ela compete no seu produto com outros serviços. Quando a pessoa vai na casa, às vezes, não tem gás natural, tem GLP e ela pede serviço de água e luz, apesar de ser um serviço essencial. A gente entende que o gás é um serviço essencial, porém, existem substitutos. Mas é um serviço essencial. Bom, entender um pouquinho agora sobre como é a composição da tarifa que o consumidor recebe. Ou seja, aquela conta que contém a conta de gás que cada um de nós recebemos, que a gente envia aos donos de postos, que a gente envia às indústrias, que a Natos encaminha a todos os consumidores e um milhão de clientes que ela possui no estado do Rio de Janeiro. Como é que essa composição, o que tem nessa fatura? Bom, a margem da distribuidora, isso aqui é uma tarifa média dos consumidores, varia, essas composições, elas variam de acordo com o valor atribuído a cada um desses pontos. A margem da distribuidora é 15% do valor da tarifa, da conta que chega na casa do consumidor. Ou seja, o que isso quer dizer? A cada R$ 100, R$ 15 vão para a distribuidora. R$ 54 vão para a molécula. R$ 22 vão para atributos. E R$ 9 vão para a parte de transporte. No caso do GNV, por exemplo, a composição é 10, a cada R$ 100, R$ 10 vão para a distribuidora e R$ 90 para os demais componentes da tarifa. Então, a gente pode ver a tarifa, a parte de transporte e molécula, eles têm um grande fator aí, interfere bastante na composição da fatura que chega na residência de cada um de nós, como também nos demais consumidores do gás natural, seja a indústria, o GNV e etc. Por que eu digo isso? Porque, no slide seguinte, a gente vai ver um pouquinho da realidade do custo do gás no Brasil. O aumento do custo do gás foram superiores à inflação. E, a partir de 2007, por causa da crise hídrica, nós tivemos aí uma influência bastante que mudou a política do custo do gás e a utilização desse gás no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. E, recentemente, nós tivemos aí a Guerra da Rússia, que influenciou bastante no mundo inteiro. E, apesar de alguns considerarem que gás não é uma commodity, ela é hoje, como se chama Petrobras, PPI, paridade de preço internacional. Então, o gás é cobrado ao preço internacional. Ele é indexado a valores internacionais que variam aí conforme essas flutuações do mercado internacional. Então, a distribuidora repassa, como eu falei, quando ela compra o gás, ela repassa sem receber nenhum incremento sobre o valor que ela comprava. Então, se ela compra por um, ela repassa ao consumidor esse valor um. E essa é a questão. Como pode-se ver nesse gráfico, ele subiu, assim, bem acima da inflação nos últimos anos. E aqui é um complemento aí no que eu tinha comentado, desde a crise do gás de 2007. É um gráfico, assim, um pouquinho complicado, porque tem vários fatores aí inseridos. Mas o importante é destacar que, no mercado termoelétrico, que a gente, essa parte amarela do gráfico, tem bastantes flutuações. E o gás foi priorizado para esse mercado. E, desde a crise do gás de 2007, com essa priorização, acarretou uma desaceleração do crescimento do mercado industrial, comercial e GNV. Ou seja, uma redução nessa procura desse mercado, porque o gás passou a ser mais caro. Teve um crescente incremento desse gás. Então, as políticas públicas, elas influenciam muito para a gente na expansão e na atratividade do nosso produto. Então, o cenário de gás barato, que nós tínhamos antes de 2007, foi alterado por um ambiente de escassez. E, com isso, a priorização do gás natural para as termoelétricas feitas, na época, pelo governo federal, para que a gente não tivesse apagão e essas questões, fez com que a indústria do comércio tivesse que absorver essa variação de preço. Bom, isso para dar um panorama sobre a nossa realidade até o momento. Agora, eu gostaria de dar uma visão sobre a concessão e esses 25 anos de gestão, como é que eles foram, como é a evolução da companhia. Como eu coloquei, 25 anos de gestão, foram mais de 14 bilhões de investidos no Estado do Rio de Janeiro. A população fluminense teve esse investimento. E em que isso acarretou? A gente duplicou, praticamente, o volume de pontos de consumo, de clientes. Pontos de consumo, porque a gente sabe que cada consumidor tem em sua casa 3, 4, a gente deveria multiplicar por 3 o número de pessoas atendidas. Aí seriam aproximadamente 3 milhões de pessoas atendidas em 1 milhão de pontos de consumo. Incrementou exponencialmente o número de municípios atendidos. Quando a concessão iniciou, tinha um município atendido. Hoje são 43 municípios atendidos. A infraestrutura de distribuição de gás dobrou a infraestrutura. E postos de ENV também a gente incrementou de forma exponencial. De 21 postos, passamos a 676 atual. Só esse ano a gente já colocou 20 postos novos em serviço. O Rio de Janeiro é o estado com maior gasificação, nível de gasificação do Brasil. Nós temos hoje 25% dos nossos pontos atendidos. Enquanto a média do Brasil é de 3%. Ou seja, somente 3% dos pontos possíveis de serem atendidos são atendidos com gás natural. No resto do Brasil. Aqui nós temos 25%. E o estado representa 22% do consumo de todo o gás natural do Brasil. Ou seja, somos um estado produtor. Nada normal do que a gente tenha aí consumos ficar no estado. Essa é a nossa bandeira. A gente esperar que o gás seja aproveitado aqui no estado. Nossa atividade de distribuição, hoje, ela gera em torno de 15 mil empregos diretos e indiretos dentro da nossa operação. E nós somos o segundo país em número de vendas. Principalmente seguido por São Paulo, segundo estado em índice de vendas. Porque, seguido por São Paulo, que tem uma industrialização e um parque industrial maior. Na parte de tributos, durante esse período de concessão, 9,2 bilhões em tributos estaduais e federais. No ano passado, pagamos 280 milhões em tributos estaduais. Aqui entra ICMS e FEF, também, que são impostos estaduais. Que são gerados aqui, que foram pagos durante esse período de concessão. Cabe aí ressaltar, também, que todos os investimentos que a empresa executou é um legado para o estado. A empresa, ao final da concessão, esses investimentos são revertidos ao estado e ficam para o estado como um legado para a sociedade fluminense. Bom, falando nesses investimentos, então, todos esses investimentos crescentes, como é que desenvolveram as nossas vendas e os nossos projetos? O modelo tarifário remunera a empresa a partir das suas vendas e investimentos que ela faz. Porém, esses investimentos têm que estar associados à questão do volume de vendas. E o volume de vendas tem outros fatores que impactam no mercado. Um deles é a questão da economia, como a economia cresce no país, como a economia evolui. Questões do custo de gás, como já apresentados. E isso faz com que esse produto seja atrativo ou não. E, no mercado industrial, nos últimos anos, a gente perdeu 30% de vendas por reduções industriais, reduções da atividade produtiva. E isso fez com que a receita da companhia necessária para remunerar os seus investimentos fosse reduzida e também a questão da repassagem disso para os clientes, a necessidade de ajuste, isso é equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Então, isso foi um fator importante para a gente tomar das decisões no momento de identificar os investimentos. O GNV é um mercado que cresceu 14%. A gente vai falar um pouquinho disso e dos investimentos feitos nesse mercado, que varia de acordo com... Nós tivemos dois momentos grandes aí. Primeiro, as conversões dos taxistas, que fizeram o incremento do consumo de gás. E, depois, o Uber, que também foram dois pontos favoráveis que cresceram, fizeram esse crescimento de demanda. O que cresce a demanda do GNV são os veículos convertidos. Então, esse aqui é um grande incentivo para esse crescimento, para esse desenvolvimento que sejam feitas essas conversões de veículos. Um ponto relevante é que isso está limitado à frota de veículos que rodam na cidade. Então, a gente acredita que esse mercado tem chegado a um patamar já de estabilidade, como a gente vai poder ver nos consumos a futuro. E também existem outras oportunidades. A gente acredita aí que esse mercado é um mercado importante para a transição energética. A gente acredita nesse mercado. Bom, vou explicar um pouquinho como é uma distribuidora e como faz um sistema de distribuição. Bom, o gás, hoje, nosso supridor é a Petrobras. O único supridor que hoje consegue atender a nossa demanda é a Petrobras. Nós ainda não temos produção de gás suficiente para atender a demanda do Rio de Janeiro, principalmente por a gente ser 22% do consumo de gás do país. Atender essa demanda de forma segura e constante, como tem que ser uma distribuidora de gás. Depois, nós temos dois transportadoras que nos atendem, a NTS e a TAG. São as duas transportadoras que entregam o gás nos nossos pontos de distribuição. E nós temos 16 entradas no estado onde a gente recebe esse gás. O gás entra na distribuidora através dessas 16 pontos de entrega. Acho que falhou a bateria. Acho que está ruim. Está falando já? Alô? Alô? Não. Mas, às vezes, agora está o volume. Bom, então, esse gás é recebido pela distribuidora e a gente recebe a uma pressão de transporte. Essas pressões de transporte não são as pressões adequadas para que um consumo seja executado. Então, nós temos diversas estações para regular para uma média pressão, onde alguns clientes já consomem. A gente tem clientes consumindo hoje em alta pressão, em média pressão e baixa pressão. Os clientes da residência, eles consomem a baixa pressão por questões de segurança. É um sopro de gás que chega nas nossas residências. Isso é uma... Por questões de segurança, há esses ajustes de pressão. Então, a gente fala assim, que a gente vai freando o gás para chegar na residência dos clientes para o consumo seguro. E essas estações de regulagem, a gente regula da alta para média, muitos clientes aí estão em média, e depois a gente regula de média para baixa. Nós temos 146 estações de regulagem, dessas que regulam para média pressão, e 132 estações de regulagem de baixa pressão. Depois, existem as estações de regulagem para os clientes, os grandes clientes. Nós temos 1640 estações de regulagem, que a gente faz um ajuste de pressão específica para cada um dos clientes. Então, todos os clientes recebem o seu gás nas condições de pressão adequadas aos consumos que estão previstos em contrato. Para que isso ocorra, nós fazemos estudos anuais da capacidade da nossa rede, a capacidade técnica. E, com base nesses estudos anuais, a gente faz todo o nosso plano de investimento. Então, existe uma análise técnica anual de todo o sistema de distribuição. E a gente analisa, em cada ponto desse de estação de regulagem, a gente analisa as pressões de entrada e as pressões de saída para garantir que o sistema, a gente não tenha falha no nosso fornecimento de gás. Então, a forma de a gente garantir o fornecimento de gás e garantir o crescimento natural da cidade, a necessidade das demandas, o atendimento das demandas, é através dessa análise anual que é feita pela distribuidora. Toda a infraestrutura, ela leva tempo razoável, de três a cinco anos, para ela ser instalada. Então, é o tempo que, desse estudo ser realizado, a gente tem um plano de cinco anos de investimento para ser feito. Então, com base nessa análise, a gente define quais são os pontos de expansão e crescimento da distribuidora. Nesses pontos também, a gente analisa a qualidade do gás que a gente recebe da Petrobras e que vai ser entregue para o cliente. A gente garante que o gás recebido está dentro das normas da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, que são definidas para entrega. Porque isso é muito importante, porque os equipamentos funcionaram de forma adequada. Então, cada um dos nossos clientes tem a garantia de que o gás está dentro das especificações estabelecidas pela ANP. Além disso, o gás, ele entregue pela Petrobras, ele não tem cheiro. E a necessidade dessa segurança é que você possa identificar através do cheiro. Então, a gente faz o processo de odorização de todos os nossos sistemas. Ou seja, a gente coloca aquele cheirinho específico de gás para que, na proporção adequada, para que chegue na casa do cliente. E, antes de ter qualquer situação de risco, ele já possa identificar que há a presença de gás no ambiente. E, para isso, a gente tem equipes 24 horas, 7 dias na semana, atuando, 365 dias no ano, atuando em atendimento telefônico. Porque, quando o cliente recebe, sente um cheiro de gás ou tem qualquer situação irregular dentro da sua instalação, ela pode entrar em contato com a gente. e é dada toda a instrução de segurança, o que o cliente deve fazer naquele momento. E uma equipe aí é prontamente enviada e, entre uma e duas horas, já chega uma equipe para prestar esse atendimento e deixar a situação totalmente segura. E resolver qualquer problema de cliente. Mensalmente, também, a gente faz a leitura e o faturamento desse um milhão de clientes para que essa fatura também esteja de acordo. A gente tem vários sistemas, inclusive sistemas telemedidos, controlados, para isso. Presidente, se puder voltar ao slide anterior. Aquela mancha ali no mapa do Rio de Janeiro, a que se refere àquela mancha? É a área metropolitana. Não, sim, mas... Porque aqui é a segue. Porque aqui é a segue. Não, mas aquele mapa representa o quê? A gente não consegue enxergar daqui. Aqui, a área azul, escura, é a segue. Não, eu percebo que tem o maior número de inscrições ali, de detalhes na região metropolitana do Rio. Isso. Mas aquilo é o quê? É a quantidade de consumidor? Aqui se refere àquele mapa. Aqui é a rede. A parte azul, escura, mais escura, é a rede do Rio de Janeiro, rede de média pressão. E aqui é a área azul, mais escura, é a área de rede. Lembrar que a segue tem mais de 160 anos de existência. Ela é uma empresa que, assim como a Light, foi criada para a iluminação pública. Então, ela é uma rede muito mais saturada. E a região do Rio de Janeiro tem 25 anos. Essa foi feita, foi estabelecida no momento da concessão. Avanços tecnológicos de qualidade e gestão. A segurança e inovações que a gente fez, que a Anatos implantou, e inovações atendendo a padrões nacionais e internacionais. A preocupação com a Anatos é sempre ter a qualidade do seu fornecimento, o atendimento dos clientes, que eles possam ter a garantia de receber o seu produto em casa ou na sua indústria de forma constante. Então, a nossa rede é monitorada 24 horas por dia. Hoje, a tecnologia permite que até através de um celular se possa fazer o monitoramento da rede toda e toda a gestão. O que isso quer dizer? Que, através do celular, através da demanda do sistema, a gente pode fechar válvulas que estejam para garantir a segurança, administrar o nosso sistema, mudar o fluxo de rede para garantir que os fornecimentos de todos os clientes, em caso de uma avaria, em caso de qualquer incidente na rede, ele possa afetar o menor número de clientes possível. Então, a rede é projetada com um anel para que a gente possa estar sempre operacionalizando para que a gente possa melhorar o fluxo e garantir que os clientes sejam atendidos, independente de intercorrências que possam acontecer. Temos um sistema, hoje, móvel, identificado onde estão todas as equipes. Isso permite que a gente tenha um pronto atendimento em caso de uma chamada de emergência, em caso de uma intercorrência em rede. A gente possa localizar a melhor equipe, mais próxima ao local, e poder deslocar essa equipe para fazer essa atuação. Temos válvulas telecomandadas que a gente segmenta as redes para que a gente tenha o menor problema e efeito de qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer na nossa atividade. Do próprio centro de controle, a gente pode operar um sistema de odorização, adequando qualquer término de um tambor. A gente programa, faz uma programação, uma gestão bem próxima para que se faça essa substituição do odorante. Fazemos detecção sistemática de escapamento de gás para não ocorrer, não ter nenhum incidente. Temos uma proteção catódica em todas as nossas redes, também remota, onde a gente acompanha toda a proteção da nossa rede para garantir que não haja dano à integridade dos nossos dutos. Ou seja, a gente mantém uma proteção preventiva para que a integridade dos dutos e a vida útil dos dutos se estenda ao máximo possível. Também um plano de manutenção preventiva. Isso é muito importante para evitar falhas e incidentes em rede. E também somos a única concessionária que tem a cartografia totalmente digitalizada e disponibilizada para as prefeituras. Então, hoje, todas as empresas que queiram fazer alguma intervenção na rua, elas podem solicitar a nossa cartografia, é dada no sistema digital e eles podem identificar as interferências com os demais serviços. E o importante, a gente tem esse plano, a gente atua de forma 365 dias no ano, sete dias da semana, 24 horas, e é disponibilizado, tempo integral, as informações da nossa rede. Também a empresa é certificada pelo sistema integrado de gestão. Ela possui a ISO 9001, a ISO 14001 e a OSHA 18001. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos planos de investimento, o que é esse estudo que a gente faz anualmente, o que ele gera para a concessão e como que ela... o que isso se traduz. Bom, atualmente, para novos municípios e atender a demanda dos clientes, nós temos, no ano de 23, 364 milhões de investimentos em mais de 60 quilômetros de novas redes de gás. E também, o que esse investimento é utilizado? Para um aumento da capacidade e a confiabilidade do sistema. Como colocado aqui, a gente tem como meta atender todas as demandas geradas e também a confiabilidade do sistema de distribuição. Existe a questão do crescimento da cidade e a gente tenta acompanhar em infraestrutura o crescimento que as cidades vão tendo, tanto em todo o estado do Rio de Janeiro. E também a necessidade de estar sempre atualizada tecnologicamente para prestar o melhor serviço à sociedade fluminense. Nós fizemos um investimento em transformação digital importante de 185 milhões que, até 2024, a gente espera ter concluído diversas mudanças no nosso sistema e até de atendimento ao cliente que a gente tem feito. Bom, alguns dos nossos investimentos que eu trouxe como exemplo, investimentos para a região metropolitana que é aumentar a capacidade de gás. Isso quer dizer o quê? Dar mais. Às vezes, a gente tem dificuldade de atender algumas demandas de clientes por não ter capacidade técnica na nossa rede. Então, esse projeto vai dar mais capacidade, um reforço ao nosso sistema de distribuição para poder atender a clientes industriais, GNV, comercial, residencial. São mais de 41 milhões de reais, esse investimento. Só no ano de 2023, vamos fazer 13,6 milhões de investimentos. Esse investimento é muito importante, dentro das nossas análises que foram feitas para fazer esse atendimento às novas demandas que a gente tem recebido de incremento de indústrias e, principalmente, GNVs, que são os que demandam mais volume de gás dentro da nossa rede. Os demais clientes, residencial e comércio, já é mais fácil de atender pelo volume associado. Outro projeto importante, também, para a região da Taquara, Barra da Tijuca, Recreio, é o reforço, que são 7,7 quilômetros de rede. Só em 2023, aí seriam 11,8 milhões. A gente vai fazer um reforço importante para atender o crescimento dessa região. A região oeste vem crescendo de forma importante, tanto em crescimento em novas residências, como também o mercado comercial, industrial, que vem associado a esse crescimento regional. Então, está sendo feito um investimento nessa área. Outro ponto que está sendo realizado é uma entrada importante na cidade é a Avenida Brasil, que é uma entrada de alta relevância e complexa pela via, que representa uma via importante no Rio de Janeiro. Então, é uma artéria importante para a Zona Sul, centro, que também tem demanda crescente. nós estamos renovando e ampliando a capacidade de atendimento a essa demanda. Então, investimento aí de 14,2 milhões. Aqui é só alguns dos investimentos, não quis exaurir em todos os investimentos. Temos o investimento em Rio das Ostras, que é uma região que tem crescido, que tem shoppings e uma área de demanda de crescimento também. Uma outra entrada que vai permitir dar um maior, um anel dentro daquela região e aumentar a oferta de gás para aquela região. Uma área importante, um projeto importante, que são 9,5 quilômetros de rede, que vai dar essa melhora de fornecimento, ampliar bastante a capacidade daquela região. Investimento também em Mangaratiba, que vai fazer uma interligação de dois sistemas, fechando aí dois sistemas de distribuição. Nós temos um sistema de distribuição em Mangaratiba e vamos interligar com Itacuruçá, fazendo uma Mangaratiba com Itaguaí, e fazendo aí uma melhora de atendimento e aumentando a disponibilidade de gás nessa região. Temos também aí o projeto Seropédica, que foi um polo industrial importante que foi gerado e que é um empreendimento, um investimento importante para o retorno da industrialização no Rio de Janeiro, no Estado. O projeto Barra Piraí é ligado também a indústrias em Piraí, que é um projeto de polo industrial também para a reindustrialização da região de Barra do Piraí. a duplicação da capacidade de compressão que existe em Guapimirim para que a gente possa atender municípios como aumentar a capacidade de disponibilidade de gás para municípios como Nova Friburgo, Itaipava, Teresópolis, Macacu, Cachoeira de Macacu, Saquarema e Maricá. Esse investimento vai ampliar bastante a capacidade para esses municípios, além de vários outros municípios que a gente continua crescendo de forma de mancha de óleo. A forma de expansão de uma rede vai crescendo, fazendo expansões de capilaridade e incrementando o acesso aos clientes. Esse aqui são apenas alguns, não quis aqui exaurir todos os projetos, apenas alguns projetos que estão em curso já esse ano. A Natuji também acredita no mercado de GNV, não poderia deixar de ser diferente, até porque representa 50% do volume de vendas do Estado. Se a gente for olhar no Brasil, é 11% do consumo do Brasil em gás natural. O Rio de Janeiro é um caso de sucesso, nós somos referências para diversas outras distribuidoras que tentam desenvolver esse mercado, mas têm dificuldade. E nos buscos, nós temos hoje 1,6 milhão de veículos leves convertidos. Isso quer dizer que hoje da frota que circula no Rio de Janeiro, 1,6 milhões de veículos usam gás natural veicular. São 676 postos abastecidos na data de hoje. E, em 2018 e 2022, nós colocamos 20 postos nesse ano, até julho. em 2018 a 2022, foram abastecidos 99 postos, 60% a mais do que 2013 a 2017. Hoje, temos 180 cartas de viabilidade. O que quer dizer isso? Nós temos 180 postos que nós colocamos que podem fazer investimentos para... Nós vamos atender com o GNV. e nós pretendemos agora, de 2023 até 2027, colocar mais de 200 postos, o que seria o dobro do que nós fizemos no ano passado. Ou seja, nós fizemos 60% a mais do que em 2013 a 2017. Estamos fazendo 100% a mais do que de 2018 a 2022. Então, essa é a nossa projeção de ir exponencialmente crescendo. Isso é normal dentro de um sistema de distribuição. vira uma crescente pelo modelo, que é de expansão das redes e para poder fazer esse projeto. E, como eu falei, os projetos são feitos em cinco anos. A infraestrutura, para ser desenvolvida, não é desenvolvida num primeiro momento de forma fácil. Ela vai fazendo estudos técnicos que fazem esse desenvolvimento. São previstos mais de 195 milhões? investimentos para atendimento dessa rede somente em ramais, fora todos os reforços de rede que estão projetados em torno de 2 bilhões a nível de reforços de rede para a gente poder atender a essa demanda toda. E esses aqui são só os investimentos de ramais que são necessários. hoje, a Naturg é a maior rede de postos de GNV no Brasil. Hoje, é possível, dentro das principais rodovias circulares do Rio de Janeiro a Minas, a Espírito Santo e a São Paulo, somente rodando com o GNV. Podemos ver aqui, na projeção, como veio crescente, desde 2013 a 2022, mais de 20% de crescimento do número de postos, mas o consumo ficou estável de 2019 até o momento. Claro que houve a pandemia, a mobilidade urbana teve uma mudança, uma mudança de costumes e comportamento, mas nós ainda não conseguimos atingir e retornar ao volume de 2019. Mas esse mercado, acredito que tem uma grande relevância na transição energética e tem potencial nos veículos pesados e transporte público na substituição do diesel com enorme benefício ambiental e na saúde pública, sabendo que, substituindo o diesel por lugar natural, melhora o ar que a população respira e, com isso, a gente tem menor incidência. Existem vários estudos feitos por universidades internacionais e nacionais que, até a USP, que publicou um estudo recente, que amelhora a economia na saúde pública pela substituição do gás natural deslocando o diesel, um dos veículos pesados. Isso, acredito, que é uma oportunidade importante que a empresa, que o Estado, por ser um Estado produtor de gás, não pode perder. É uma oportunidade importante e não podemos deixar de continuar sendo o Estado com maior consumo desse produto. Bom, um ponto importante que não é, assim, uma exclusividade da Anatol, e sim, é uma característica das concessões, que é o controle de perdas não técnicas. Quando a gente fala de perdas não técnicas, esse é o gás que o cliente consome, mas que não passa pelos medidores da companhia e que existem vários fatores. O ponto mais importante é a preocupação da companhia nesse sentido é quanto à segurança, porque profissionais não qualificados, não preparados, nós temos uma equipe muito, que passa por treinamentos intensivos, horas de trabalho intensivas, de treinamento, qualificação, e que, manipulando as redes da Anatol poderiam causar incidentes e acidentes da sociedade. Então, a Anatol já investiu mais de 100 milhões em ações de segurança dos ativos, melhoria dos controles de consumos e controle de perdas. Hoje, temos um monitoramento 24 horas por dia dos principais dos grandes consumidores, sete dias na semana, montamos sistemas inteligentes de análise, investimos na proteção das redes e também dos sistemas para que a gente não tenha incidentes como ocorridos no passado com outros concessionários e outros distribuidores e transportistas também. Utilizamos a inteligência artificial para análise de desvios e análise para que depois possamos atuar nessas análises. Fazemos aí ações conjuntas com autoridades como a ANP, a PROCON e outros representantes da sociedade. Fizemos aí uma revisão, a agência reguladora fez umas instruções normativas novas que mudaram algumas metodologias de atuação. Então, fizemos revisão de procedimentos internos para atender a essas alterações implantadas pela agência reguladora e esse é um tema que não só a nossa operação é um tema de segurança pública que aí eu me coloco aí à disposição da casa para dar mais informação e também... Desculpa, a senhora pode repetir, por favor? O tema de controle de perdas é um tema de segurança pública porque há um desvio do gás que hoje é distribuído pela companhia assim como existe nas redes elétricas do Rio de Janeiro e em águas também a gente também passa por essa situação. O gato roubo popularmente conhecido como gato. Exatamente. Então, a gente tem essas situações em todos os mercados não há uma exclusividade de nenhum mercado que acredito que também não aconteça isso no caso das demais concessões e isso é um tema que atinge muito mais a segurança pública do que a empresa ela faz, ela faz todos os investimentos necessários mas é importante que seja feita uma atuação sempre constante também por parte da sociedade em todo geral e o apoio dessa casa no que puder a gente está aqui à disposição para dar informações prestar esclarecimentos e que a gente puder ajudar para melhorar essa situação no Rio de Janeiro. Bom, eu entro aqui nas oportunidades que como estávamos comentando a gente vê grandes oportunidades para o Rio de Janeiro a nível de investimentos e também de evoluções que podem ocorrer um desse ponto desses investimentos que a gente não pode deixar passar eu acho que é uma oportunidade para o Rio de Janeiro como um todo como todos os investimentos que a companhia faz é um legado para a sociedade fluminense então a Naturgia liderou um estudo para análise de corredor azul o que é isso? É desenvolver hoje a gente já tem mais de 600 caminhões a gás circulando no Brasil e claro que aqui no Rio de Janeiro não poderia ser diferente teria que esses veículos estarem circulando no Rio de Janeiro então o que fazer para crescer esse desenvolvimento? Então a gente identificou ela analisou mais de 35 rodovias dentro dessa da região e identificamos que a melhor rodovia para que a gente possa iniciar com um projeto piloto é a Dutra que é a Rio São Paulo para que a gente possa fazer um movimento de carga essas 35 rodovias analisadas representam 24% do consumo de diesel do país então a nossa proposta que a gente defende como uma questão importante é que as vias sejam a Dutra seja um projeto piloto para que a gente possa instalar postos existem aí nessas 35 rodovias hoje 151 postos que já teriam capacidade de receber GNV em condições para fazer esse fornecimento de atender essa demanda e acreditamos que é um interesse público no sentido de desenvolver o mercado e buscar alternativas para que esse mercado seja desenvolvido assim como foi feito com os veículos leves é uma oportunidade que não só melhora a condição da sociedade a nível de ambiente como para o país por estar utilizando o produto para o Rio de Janeiro por ser um produtor de gás natural outro ponto de grande relevância é a questão da mobilidade urbana os ônibus os famosos ônibus que hoje aqui no Brasil não tem nenhum ônibus circulando de forma intensiva ou seja são só pilotos tentativas de circular ônibus a gás hoje tem grandes capitais como Bogotá e Madri que já usam o gás natural como para na mobilidade urbana trazendo aquelas melhorias de saúde na respiratória saúde qualidade do ar do ambiente substituindo o diesel e o Brasil hoje não tem então seria uma oportunidade do Rio de Janeiro não deixar de perder o pioneirismo e o avance que hoje tem e o destaque que tem no GNV ampliando também o uso do gás para os ônibus da mobilidade urbana em todas as localidades isso seria um projeto interessante para que se possa incrementar o uso de gás em todos os municípios do Rio de Janeiro isso é uma alavanca bem relevante que possamos fazer infraestrutura para atender esses municípios outro projeto que eu acho que é bem importante que a Naturgia acredita como muito importante para o Estado que pode resolver alguns problemas dos municípios que hoje tem com os resíduos é a geração do biogás hoje alguns municípios relatam problemas do que fazer com seus resíduos com as suas plantas e o seu lixo e o biogás é uma geração produção de gás distribuído no Estado então seria uma grande oportunidade eu acho que o Estado do Rio de Janeiro hoje é o primeiro produtor mas ainda tem é muito incipiente ainda são dois grandes produtores de biometano mas tem oportunidade para a gente desenvolver municípios verdes a gente como Fluminense como sociedade Fluminense desenvolver aí municípios verdes que possam estar utilizando um gás natural renovável então uma oportunidade hoje uma demanda que hoje já existe tem em torno de 1,4 milhões de metros cúbicos por mês de demanda já existente que pode ser aí ampliada para esses municípios aqui tem no mapa aí eu creio que é difícil localizar mas tem posições de quantos aterros ou seja como a distribuição na cidade do Rio de Janeiro pode receber no estado do Rio de Janeiro pode receber aí a geração de biometano então há várias formas que a gente pode utilizar nisso nas redes de gás pode fazer um hub com vários produtores injetando na rede utilizando sistemas de distribuição remotos e em redes de projetos estruturantes que a rede estaria ali disponível para receber no município o biogás o biometano e distribuir para todos os municípios através de redes e o cliente no final receberia o gás como qualquer um de nós aqui na cidade do Rio de Janeiro mas estaria sendo um gás produzido localmente com soluções ambientais importantes bom o último eu agradeço aí por estarem escutando mas eu vou para o último ponto aqui falar um pouquinho da cadeia de valor de negócio nós temos uma equipe aí com uma antiguidade de 14 anos a idade média de 44 anos de idade é uma equipe com bastante conhecimento muito técnica muito especializada temos uma formação de 33 horas de formação por funcionário ano não é um luxo é uma obrigação da concessionária isso pela característica da nossa atividade característica do nosso negócio o conhecimento técnico é muito valorizado a expertise é importante para a atividade e para que a gente possa garantir a segurança da operação e a segurança de todo o cidadão fluminense temos um processo de de seleção dos nossos fornecedores com priorização de fornecedores locais 97% das nossas compras são feitas com fornecedores locais são mais de 300 fornecedores sempre quando vamos fazer uma obra a gente busca fornecedores do próprio município busca desenvolver essa mão de obra qualificar essa mão de obra a gente entende que faz parte da cadeia de valor do funcionamento e se nós vamos entrar no município temos que ter pessoas no município que conheçam o nosso produto que possam trabalhar de forma integrada conosco então é importante essa relação de empresa fornecedor é uma preocupação só pela excelência do serviço a segurança dos nossos colaboradores das pessoas que estão trabalhando no sistema na qualidade é a segurança e saúde das pessoas que atuam tanto e que recebem o nosso produto é uma preocupação constante dentro das nossas atuações temos um processo de compras bem bem avaliado há um planejamento anual há um desenvolvimento desses fornecedores um acompanhamento continuado um processo de licitação e negociação que dá ampla transparência ao nosso sistema de compras a preocupação com que isso seja auditado periodicamente a gente tem auditorias periódicas para avaliar o nosso processo a gente avalia os desempenhos acompanha de perto os nossos fornecedores buscando sempre uma melhora a gente entende que sempre se pode melhorar não há ninguém que não cresça quando você para de crescer você começa a morrer então a gente está sempre desenvolvendo e crescendo os nossos fornecedores e as nossas as empresas que trabalham conosco também temos um histórico de bons serviços ao consumidor temos múltiplos canais de atendimento o cliente pode escolher a opção de atendimento que ele deseja temos atendimento presencial plataformas digitais como o Mianatos de que hoje 85% dos atendimentos são feitos através desse canal temos chat whatsapp redes sociais também e um canal telefônico de 24 horas por dia tem 7 dias na semana então atendimento nos 365 dias do ano a avaliação dos nossos clientes de uma escala de 1 a 10 é de 9,27 da satisfação com os serviços e a fidelidade que é querer continuar com a prestação desse serviço ano passado nós ganhamos o prêmio do reclame aqui mil esse ano nós estamos concorrendo também novamente ao reclame aqui mil seguimos aí com a certeza de que sempre podemos melhorar e que é isso que a gente busca atender melhorar continuamente nossos serviços e atendimento ao cliente na ponta desse atendimento no centro das nossas operações também temos ações de responsabilidade social corporativa nato de investe em ações sociais em programas de educação aí temos uma foto de um grupo de chefes de cozinha que nós temos um projeto muito interessante ali com a Uni La Salle que faz um projeto de de cozinheiros hoje todos os nossos equipes todas as pessoas formadas por essa por esse projeto eles estão empregados empregados inclusive no Hotel Seis Estrelas em São Paulo como também no Copacabana Palace são um projeto 100% de empregabilidade isso para a gente é um orgulho que a gente inclusive exportou para outras unidades do grupo no mundo então um projeto que muito nos orgulha também temos aqui um projeto com a PUC com audiovisual projeto em parceria com instituições renomadas que possam atender a formação de profissionais e que possam estar colocados no mercado são mais de 80 mil alunos e 28 mil educadores que foram pactados pelos projetos desenvolvidos pela empresa também tem 700 profissionais formados em programas específicos de gás e projetos também de renda na área de gasistas e gastronomia que é o foco do nosso negócio e esses projetos eles seguem em andamento continuam sendo atuados também fazemos muita divulgação das campanhas de segurança das instalações é importante a gente estar aí com questões fazemos apresentações dentro de condomínios e associações aí a palestra realizada por colaboradores nossos tinha associações de condomínio explicando sobre sobre a necessidade de algumas condições de segurança serem mantidas a necessidade da manutenção das suas instalações em condições seguras para o contínuo fornecimento e que a sociedade possa estar tranquila com gás dentro de suas residências que é o nosso lugar mais seguro aí são mais de 50 prêmios em atendimento comunicação gestão ambiental e gestão de pessoas a gente preza muito por atender a sociedade e também as pessoas que trabalham conosco bom e por isso é fim agradeço aí a paciência dos deputados por estar aí esperar essa apresentação e estou aqui à disposição para qualquer dúvida e aclaração que possa fazer então obrigado agradeço a apresentação e também a paciência dos colegas em ouvir atentamente paciência e atenção doutor Harman não fiz a menção inicialmente antes da exposição até porque já é de conhecimento a presidente foi convocada para estar nessa CPI na qualidade de testemunha dos trabalhos portanto sob o prisma do código penal 342 ela vem na condição de testemunha portanto a partir de agora que serão feitas as perguntas e todos os questionamentos com base na apresentação eu vou pedir para que a presidente faça aqui o compromisso de falar a verdade sobre as penas do código penal então senhora presidente é uma formalidade mas é relevante nesse momento que vossa excelência possa fazer aqui firmar o compromisso de falar a verdade porque está nessa CPI na qualidade de testemunha sim faço compromisso de falar a verdade então o primeiro ponto é perguntar com base nisso antes de passar a palavra para os colegas e aí já já peço aqui aqueles que queiram se inscrever que já o façam mas em algum momento da senhora na frente da empresa a senhora foi procurada por algum deputado ou outra autoridade no estado pedindo fazendo algum tipo de pedido insólito antirrepublicano ou ilegal ilegítimo enfim a senhora se sentiu constrangida ou ameaçada ou teve esse tipo de diálogo com algum deputado estadual ou outra autoridade no estado não de forma alguma em nenhum momento eu tive qualquer tipo de pedido que me sentisse coagida ou tivesse qualquer situação ilegal ou tivesse algum caráter não republicano exatamente e a outra questão é sobre eventuais gravações que a senhora ou outros diretores da empresa teriam feito no diálogo com deputados e autoridades do estado existe essa prática na empresa de gravar os diálogos com autoridades não de forma alguma a gente segue todas as regras de proteção de dados a gente não impossível realizar esse tipo de prática na companhia então ok vou abrir a palavra para os deputados iniciar pelo deputado brasão que foi o primeiro que se inscreveu deputado Tande deputado Val deputado Alan deputado Thiago deputado Carlos Macedo vai fazer outra palavra deputado Libreirão pediu para que isso fosse o último então vou fazer pela deputado brasão que foi o primeiro a se manifestar depois deputado Tande deputado Thiago deputado Val deputado Alan deputado brasão com a palavra boa tarde boa tarde a todos boa tarde presidente obrigado cedendo essa CPI né do gás que realmente os consumidores estão sendo muito prejudicados né por isso que nós abrimos essa CPI contra eu quero quero agradecer aqui o doutor Rabler que é uma 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 um cara um advogado fora da curva né entendeu parabéns parabéns também a sua assessora Isabel né e aqui o nosso parlamentar né Tiago Angel né Carlos Macedo nosso relator Daniel Libreirão nosso membro da mesa também aqui Tande Vieira né nosso Valdo Ceasa nosso deputado Alan Lopes e o nosso delegado né Marcelo Braga não é isso e boa tarde a todos aqui presentes tá é presidente eu venho aqui porque são várias demandas que nós temos aqui e algumas perguntas eu vou fazer outras perguntas eu vou passar aqui né documento aqui pro nosso presidente pro presidente passar pra senhora certo e a senhora de acordo que vai vendo vai respondendo fica bem mais fácil pra gente conseguir chegar um diálogo eu também quero falar só uma coisa só o sucesso de vocês né como você falou como a senhora falou aí né um sucesso né da que a empresa teve aqui no Rio de Janeiro né mas não foi bom pro nosso estado né foi um sucesso mais pra empresa menos pro nosso estado que foi nosso estado demorou muito tempo pra desenvolver ficou cinco anos né como ela falou já pensou um estado que tenha trezentos municípios imagina-se cada cinco anos dividindo quantos anos levaria eu acho que a gente não estaria nem aqui né pra resolver esse problema hoje no nosso estado né dos noventa e dois municípios se dividisse por cinco anos né cada demanda né então é difícil a gente a gente concordar com certas coisas certo a primeira pergunta que eu queria fazer é não tenho nada pessoal certo nós estamos aqui simplesmente né através da CPI nosso presidente né e nós somos representantes do povo né representantes da população e das pessoas que realmente são clientes da empresa então a primeira pergunta minha aqui que se as concessionárias cumpriram as metas financeiras nos últimos cinco anos no período nos cinco anos nos períodos de cinco de cinco anos se cumpriu essas metas a segunda pergunta seria houve aplicações de multas meu irmão deixa eu acho que é mais mais interessante até para que a gente possa participar se vossa excelência permitir que faça a primeira a gente escute a resposta e depois os demais deputados também possam interagir se vossa excelência permitir dessa forma eu acho que é mais que é mais produtivo tá bom pode ser então pode ser então senhora presidente se ela poder responder a primeira pergunta de respeito aos investimentos não é isso brasão isso relativo aos últimos cinco anos se foram realizados por parte da empresa concessionária sim a empresa realizou hoje o contrato de concessão tá tudo cumprido a gente atendeu a todas as metas do contrato de concessão e também todas as metas de investimento e atividade foram realizadas conforme proposto pela concessionária e previstos nas operações necessárias né tudo que tem definido e obrigatório para concessão ela foi realizada vamos para a segunda pergunta brasão mas já aproveitando o ensejo da sua primeira pergunta eu queria que só destacar para os demais colegas o desrespeito arrogância a empáfia da generza que sabe que está acontecendo nessa casa uma cpi sobre algo que é da sua competência fazer mas não faz uma cambada de incompetente que ali está e é impressionante que não se digna estar presente aqui então eu vi atentamente a explanação da presidência e vi menção sobre a agência então a gente não pode discutir serviço para contrapor por exemplo a pergunta que o deputado brasão fez nos resta ficar com a informação o deputado brasão perguntou sobre investimento o presidente falou que fez ou a gente se debruça sobre os documentos e faz uma perícia extensa sobre se foi realizado ou não mas aquele que deveria acompanhar não está aqui presente isso é um desrespeito lembrando que eles foram colocados lá por voto nosso portanto deveriam ter o mínimo de respeito com essa casa então fica aqui registrada a minha indignação e uma sugestão que eu vou encaminhar no final dos trabalhos para que as agências como um todo eu me refiro a de trânsito também tenham mais respeito com o trabalho que a gente está fazendo aqui porque não se dignaram de estar presente deveriam ser os primeiros a chegar o primeiro a querer contribuir o primeiro a querer estar perto e não vem não é a primeira vez que eu faço essa manifestação já fiz por ocasião da CPI do transporte presidida pela deputada Lucinha com a inoperância apatia, incompetência daquela cambada que está lá então eu faço aqui o registro porque eu vou fazer o encaminhamento ao final mas eu fico aqui pendente de um contraponto porque o presidente acabou de falar que fez os investimentos para quem vê essa apresentação eu acho que a gente tem que encerrar o trabalho e dar uma moção de aplausos anatos por ser uma empresa fazendo tudo com brilhantismo que apresentou tudo maravilhoso responsabilidade social investimento levando gás desenvolvendo o Rio ou seja a gente não tem nem o que fazer aqui diante dessa apresentação mas também nós ficamos pendentes de um contraponto que deveria ser feito por parte da agência que aqui não está não para nossa surpresa porque eu já estou acostumado com isso mas se vossa excelência puder fazer a segunda pergunta então eu lhe agradeço deputado Bradão eu vou aproveitar até a oportunidade que você falou também respeito da cozinha que foi muito bom esse curso deputado Jorge Felipe Neto seja bem vindo esse curso ter feito pela Genésia e simplesmente não utilizou os funcionários do Rio de Janeiro porque ela não se preocupou em fazer um convênio com os restaurantes do Estado que possa ter empregado eles aqui no Estado para produzir aqui então a mão de obra é tudo aqui a empresa utiliza tudo dentro do nosso Estado e exporta tudo que é bom e deixa tudo que é ruim dentro do nosso Estado não é não o presidente levou para lá ela acabou de falar que levou os profissionais formados levaram para São Paulo não deixaram de estar aqui produzindo para que a gente possa estar bem alimentado não ter obesos porque eu acho que deve ter feito muito bem feito a obesidade no Rio de Janeiro aumentou muito a gordofobia deputado Barão a segunda pergunta minha seria o conselho da agência que deliberou em março de 2021 uma redução de 14% na margem da SEG e 82% na margem da SEG Rio essa redução essa redução não foram até hoje repassadas aos clientes estão indo engordando os cofres da Espanha eu acho que deve estar engordando muito os cofres da Espanha porque foram 700 milhões para lá essa redução e os cofres da Espanha estão indo engordando esses cofres da Espanha como estou voltando a repetir aqui a Genesa anterior deverá obrigar ela a repassar imediatamente e retro retroativamente em 2018 antes que não tenha mais dinheiro dentro do cofre porque se não ficar levando só para lá Tand levar só o dinheiro para lá e não investir aqui porque eu conheço um pouquinho da administração a gente investe mais na empresa e a margem nossa é sempre pequena não o inverso e a Genesa não ela está ao contrário ela está aqui 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 sabe o que é Rio de Janeiro é a mãe e nós temos que mostrar que a gente também é pai não é só mãe presidente a tarifa hoje vigente ela foi aprovada pela agência reguladora as últimas tarifas teve uma aprovação agora na última sessão regulatória para a tarifa vigente e existem processos regulatórios que ainda não terminaram e que estão em definição e que se produzir qualquer efeito vai ser aplicado nas tarifas vigentes mas vai acabar o contrato quando acabar o contrato da empresa aí toma providência ou seja mas em competência da Genesa processos regulatórios que ainda estão tramitando na Genesa não tiveram solução portanto eventualmente coisa que eu pouco acredito mas uma eventual diminuição da tarifa que seria em prol da população a gente está mais uma vez à mercê da Genesa eu tenho 20 perguntas presidente eu vou passar através da minha assessoria aqui e aí fica mais fácil para que a nossa eu não tenho problema nenhum eu vejo que ela é uma pessoa muito competente certo na hora de mostrar realmente a produção da empresa como a empresa produziu mas tem muitos gestores que são muito bons dentro do gabinete fora do gabinete certo fora da empresa é mais difícil e hoje tem duas coisas uma coisa é a pessoa saber como funciona fora outra coisa é interna então nós temos nós temos que ver o que aconteceu para a Genesa esses anos todos se faltou faltou um pouquinho mais de empenho e mais respeito ao nosso estado do Rio de Janeiro que não teve respeito em momento nenhum ela deputado Brazão então vou receber aqui as suas perguntas de forma muito breve aqui só expô-las não só para a presidente respondê-las mas vou passar a palavra aos colegas mas também para ser um norteador da fala dos demais colegas as perguntas que vem do gabinete do deputado Brazão essa que ele já fez anteriormente se as concessionárias cumpriram metas financeiras dos últimos cinco períodos se houve aplicação de multas pela Genesa por descumprimento o eventual descumprimento dessas metas mais uma pergunta para a gente se debruçar perante a agência quantas multas foram aplicadas e qual foi o valor recebido pelas concessionárias quantas multas a SEG recebeu da prefeitura por falhas nas obras obrigação de levar gasodutos aos municípios de Friburgo Teresópolis Maricá Saquarema Angra Mangaratiba foram cumpridas conforme os aditivos 1 e 2 do contrato de concessão é uma pergunta se existem consumidores que não foram ligados devido a falta de investimento da concessionária há solicitações desde 2002 que ainda não foram atendidas apesar da Naturg ter recebido tarifas para isso metas financeiras de expansão para atendimento a novos consumidores foram cumpridas nos últimos cinco anos a Naturg apresentou o plano quinquenal 2327 à Genersa se não ela está investindo sem autorização investindo sem autorização a Genersa deliberou em março de 21 a redução de 14 que foi essa que o Brasão fez anteriormente a pergunta que a Genersa deliberou em março de 21 a redução de 14% na margem da SEG 82% na SEG Rio essas reduções já foram repassadas aos clientes é verdade que os funcionários não tiveram reposição da inflação de 2000 a 2022 enquanto a Naturg teve aumento de lucro com base no IGPM em cerca de 40% nesse mesmo período a Naturg pagou os seus acionistas mais de 1 bilhão de reais em dividendos indo a maior parcela para a Espanha durante o período de 19 a 21 os investimentos diminuíram 50% em relação com o inquérito anterior o que sugere uma distribuição de lucros redução de salários dos trabalhadores e falta de investimentos é verdade que a Naturg reduziu em cerca de 50% o número de funcionários terceirizando serviços com contratos que ultrapassam o prazo da concessão a descontaminação do subsolo do gasômetro foi totalmente concluída conforme a obrigação da concessão a abertura de novas agências era uma obrigação da concessão todos os municípios tem agências quantas agências foram abertas no Rio de Janeiro desde o início da concessão está chegando ao final da concessão e o Estado poderá retomar a sua operação existem serviços realizados para fora do país essas foram as perguntas do deputado Brazão apenas 20% falei na 16 Brazão foi a Naturge pagou mais de 1 bilhão de dividendos acionistas sendo a maior parcela destinada a Espanha isso é verdade entre 2019 não vocês já foram Brazão já apenas 25% do lucro foi repassado ao Rio de Janeiro enquanto 75% foram aos acionistas na Espanha como essa distribuição então mais essa pergunta em relação ao lucro tem outra também aqui 25% foram investidos no Rio enquanto 75% foram destinados ao exterior atual presidência do conselho de administração da SEG também queremos convocar ele aqui tá seu José Garcia Saliando as duas últimas perguntas é a senhora Kátia não cumpriu o liminar e gastou fortunas com o escritório de advocacia quais são os principais escritórios e quanto foi pago nos últimos quatro anos a senhora Fernanda Amaral é quem negocia postos é solicitada a convocação dela para esclarecer se já tratou de concessão de postos diretamente com algum agente público e como ela aborda essas questões bem são esses os encaminhamentos deputado Brazão eu vou encaminhá-los a todos os membros da CPI e por consequência também tornar público para uma resposta da empresa que pode ser nessa sessão ou por escrito para a próxima então vou passar a palavra para o deputado Tand depois na sequência a gente continuar aqui com as perguntas dos demais deputados deputado Tand com a palavra obrigado presidente boa tarde a todos os presentes todos os colegas deputados presidente Kátia doutor Harman doutor Isabela doutor Marcelo senhoras e senhores presidente Kátia eu vou eu vou dirigir as minhas perguntas no sentido da gente entender um pouco mais essa experiência da conceição junto com o aspecto regulatório e o objetivo nosso aqui é chegar a uma conclusão mais para frente com relação a todas as as empresas concessionárias o que que é de interesse do estado do Rio de Janeiro qual concessão que que a gente vai entender que embora não seja o nosso papel determinar qual concessão pode ser prorrogada ou não a assembleia tem o papel de jogar luz sobre essa questão e de tentar mobilizar a opinião pública e a sociedade de um modo geral para o desenrolado dessas concessões nos próximos anos é muito comum as concessionárias virem aqui eu acho que nesse aspecto a naturgia é um pouquinho diferente e fazer uma choradeira danada o deputado Tiago Rangel fez uma audiência aqui com a Light e com a Enel e que as empresas dizem que tem prejuízos bilionários que o furto é enorme que a perda é gigantesca que isso inviabiliza a operação mas quando a gente pergunta se ela quer renovar o contrato elas dizem que querem renovar o contrato mesmo nesse cenário tão negativo tão caótico com a Natus pelo que está sendo apresentado pelo que a gente olha é um pouco diferente a empresa acho que pagou um autógrafo em 1997 cerca de 620 milhões pela concessão em valores de hoje isso dá em torno de 5 bilhões a empresa hoje é avaliada pelo mercado na bolsa em torno de 22 bilhões a empresa esse ano pelo que eu li no relatório e acho que a assembleia dos acionistas aprovou também nesse semestre um pagamento de lucros dividendos juros sobre capital somando as duas a segue a segue rio acho que mais de 400 milhões de reais então parece que é uma concessão que está dando certo e que provavelmente em julho do ano que vem quando a Natus vai ter que informar a agência reguladora se ela tem interesse de renovar a concessão provavelmente a Natus vai informar que tem interesse em renovar então a minha primeira pergunta é se você já tem essa definição e se haverá interesse em renovar a concessão essa é uma resposta assim de acionista que é claro que tem que ser definida nos investidores mas é claro que até hoje o que tem sido dito é que sim tem interesse da renovação que é normal e isso a gente tem até decidir e fechar um plano de negócio a partir de até julho do ano que vem o desafio de toda a concessão é encontrar um equilíbrio entre a remuneração da empresa que consiga remunerar o investidor que corre risco e presta o serviço e assegurar uma qualidade daquele serviço prestado sob um preço razoável também para o consumidor final e para isso a gente precisa ter uma atividade regulatória eficiente e como o deputado Amorim falou a gente a gente percebe duas coisas nesse mercado no país uma política da Petrobras que acaba encarecendo bastante o produto e um pouquinho de problema que eu vou entrar um pouquinho mais na frente com relação a atividade regulatória da Geners mas pesquisando também sobre o segmento no mundo eu vi lá um estudo mostrando que o preço do milhão de BTU nos Estados Unidos é cerca de 13,14 dólares por milhão de BTU pode me corrigir se eu estiver falando besteira na Europa em torno de 7 desculpa no Brasil 13,14 dólares na Europa 7,8 dólares nos Estados Unidos 4 dólares o Japão que importa 100% do gás que ele consome tem um preço menor do que o nosso no Brasil e o nosso aqui no Rio de Janeiro que produz 85% do gás do país como é que essa questão da paridade do preço internacional da Petrobras que a senhora citou qual o impacto que isso tem nesse preço final e por que a senhora acha que existe essa diferença tão grande entre os preços cobrados nos países o preço do gás ele varia o caso até 2007 como eu tinha colocado na apresentação ele tinha uma estava em torno de 3 dólares enquanto os Estados Unidos estavam em torno de 6 em 2007 teve o desenvolvimento do shale gas que é um gás de xisto exatamente e isso fez com que o preço do gás americano baixasse para 3 dólares um milhão de BTU e gira em torno disso 3, 4 dólares um milhão de BTU o gás internacional ele varia de acordo com a demanda e são gás spot o que a gente chama de gás spot comprado naquele momento que não é o caso de uma distribuidora de gás distribuidora de gás ela compra gás a longo prazo e o que varia no caso da Petrobras em 2007 houve uma política pública de determinar que o gás ele seria privilégio das térmicas ou seja ele estaria sendo focado naquilo que é considerado mais essencial que é a luz e que esse deveria não deveria incrementar tanto a conta de luz do consumidor isso ficaria com gás a um preço mais fixo enquanto que o resto do mercado consumidor de gás efetivo que é o mercado de gás efetivo ficaria com as flutuações das necessidades de gás adicional que fosse comprado os spots comprados isso encareceu o mercado brasileiro no caso do mercado internacional como funciona é ao contrário o mercado que é o variável ele sim compra o gás spot e paga essa variação do GNL e no Brasil foi feito o revés para garantir que a população que é a maior atendida por como a gente viu 3% da população usa gás no Brasil e isso fez com que o gás fosse priorizado para o mercado termoelétrico quando a gente fala da margem da rendabilidade da empresa é importante e aí vou entrar na questão regulatória é importante a gente entender que de um lado ali na atividade da empresa você tem as despesas que a empresa executa na sua atividade você tem lá uma projeção que é feita para os investimentos a tarifa é determinada para os próximos 5 anos então você faz uma estimativa dos investimentos que serão feitos você faz uma estimativa do custo operacional que a empresa vai ter você calcula faz uma projeção da demanda que ela vai atender naqueles 5 anos e aí você joga a margem definida para chegar naquele valor uma coluninha ali da despesa bateu com a outra e chegar no resultado final quando a empresa não faz os investimentos que estão previstos e quando ela executa com um custo operacional menor do que estava previsto e a agência reguladora não olha aquilo como deveria olhar o que acaba acontecendo é o que o deputado Brasão falou de uma maneira um pouco diferente mas que sobra mais dinheiro no caixa da empresa do que foi combinado lá atrás na revisão tributária e a gente tem visto algumas falhas na atividade regulatória da Genessa por exemplo a revisão quinquenal que teria que ser executada em 2018 até pouco tempo não tinha sido concluída ainda a senhora falou agora que foi na última sessão ou nem foi ainda já era para a gente estar discutindo a quinta revisão quinquenal da tarifa e ainda não foi concluída a quarta que teria que ter sido feita há quatro anos atrás na última revisão a Genessa estipulou uma margem de retorno um pouquinho diferente do que a companhia solicitou e esse impasse acaba gerando um problema que vai que vai tomando uma proporção um pouco maior a cada dia por exemplo a indústria calcula que a que a que a Naturgia ela já acumulou mais de um bilhão e trezentos milhões de reais por conta dessa margem que não foi adotada ainda essa nova margem que foi adotada ou não foi resolvida essa situação se essa margem é correta ou não quando a gente tem também a presidente falou a gente tem projeções de demandas que são superdimensionadas como foi a questão da indústria houve uma redução da indústria da consumo da indústria no que estava previsto mas por outro lado você também tem algumas demandas que os outros atores do mercado dizem que estão subdimensionadas como por exemplo o gás destinado para as termoelétricas não sei se foi a Petrobras um documento desses da consulta pública que alegou que a Naturgia faturou mais de 500 milhões de reais que não estavam previstos na última revisão tributária por conta do aumento do consumo das termoelétricas alguns desses atores também alegam que a Naturgia não tem feito todos os investimentos que estavam previstos e aí o deputado Amorim tem toda razão quando ele diz da nossa incapacidade de dizer se foi feito ou não foi feito tem um desses outro desses atores aí nas consultas públicas eu não sei se foi a Abrace ou a Abvidros que chega a falar de histórico de investimentos não realizados então a gente realmente precisa ter um olhar para 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 checar essa questão se os investimentos estão sendo feitos realmente ou não e a gente que é leigo no assunto presidente fica fica apesar do aumento por exemplo dos novos postos de GNV que era uma média de 8 por ano agora acho que no passado foram 20 como a senhora falou a gente escuta muita gente colocando a dificuldade de conseguir ter acesso ao gás em postos enfim e houve o relato de indústrias também que estão em regiões que gostariam de ter o fornecimento mas que não tem então a grosso modo para quem é leigo fica parecendo realmente que os investimentos estão aquém do que o necessário para o desenvolvimento do estado do Rio e aí a gente e aí a gente vê a fala do secretário Hugo Leal no começo do ano dizendo que talvez fosse recomendar a não renovação da concessão para a Nato hoje em 2027 porque os investimentos estão muito aquém do que o estado do Rio necessita então se a senhora puder dar mais uma detalhada nessa questão seria importante bom a questão da quarta revisão tarifária efetivamente ela ainda não foi concluída e com consequência a aprovação do plano de investimento como colocado mas a gente se comprometeu e continua fazendo os investimentos do estado apesar da gente não concordar com a decisão que foi feita em 21 que está suspensa até o momento mas a Nato ela ainda executa claro que de 18 a 19 nós tivemos aí ainda na gestão passada da agência nem com a gestão atual nós tivemos uma redução de 50% dos investimentos da companhia de 20 21 nós tivemos uma pandemia que isso afetou a todos isso é fato de conhecimento público e nós vamos retomando reestruturando o nosso tecido produtivo as empresas recuperando as empresas que estavam atuando e vemos crescendo tanto que como eu coloquei a gente aumentou os investimentos desse ano aumentando os investimentos do ano seguinte mas a empresa não se beneficia por qualquer investimento que ela não realize porque no ciclo seguinte a gente devolve qualquer valor que tenha sido recebido em tarifa no ciclo seguinte então a empresa não tem interesse de não realizar investimentos quando a atividade regulatória é eficiente é mas mas ela devolve tem um fluxo hoje ou amanhã há uma devolução então há esse fluxo e é nisso que a gente acredita e sabe que vai devolver não há uma intenção nenhuma de se beneficiar por uma na atividade agora a gente acredita continua acreditando acha que tem os desenvolvimentos e que toda demanda a gente quer atender a companhia ela está colocando para atender as demandas que são executadas para isso a gente faz todo um plano e um estudo da rede para fazer essas demandas é claro que às vezes em algum ponto não é possível naquele momento para um município que não tem a justificativa que ainda não permite que a gente faça o desenvolvimento de gás mas que fechando oportunidades que nós temos que desenvolver que são os ônibus urbanos tudo que leve demanda para os municípios que a gente possa introduzir o gás natural por qualquer modalidade nós vamos levar porque é interesse da companhia de ampliar a sua demanda como podemos ver nós temos uma demanda decrescente isso para uma concessão não é saudável nós temos que ter uma demanda crescente para que possa ter um ciclo virtuoso de crescimento e investimento porque como colocado a companhia ela recebe ela é remunerada a uma taxa de 9,5 se não me recordo dos investimentos realizados é isso que ela recebe então se ela não faz investimento quanto ela recebe? nada trabalho de graça então ela tem que realizar investimentos para ser remunerada por isso por exemplo as redes de ativos que já estão depreciadas que não entram na base de ativos a companhia só recebe o gasto que ela executa nisso ela não recebe nenhum valor associado a essa rede depreciada e temos bastante rede depreciada que se opera sem a remuneração por não ter esse valor na base de ativos eu estou insistindo na questão regulatória presidente porque só por curiosidade eu fiz meu mestrado minha dissertação de mestrado foi sobre agências reguladoras sobre uma teoria de um economista norte-americano que até ganhou o prêmio Nobel depois teoria da captura e tal e eu não fui tão inteligente quanto o deputado Carlos Mink que fez a dissertação de mestrado dele sobre a qualidade dos vinhos produzidos no interior de Portugal e aí ele foi lá mas achei que nunca ia servir para nada esse estudo que eu fiz no mestrado e hoje está servindo para a gente entender um pouquinho desse funcionamento eu já estou terminando presidente voltando a essa questão regulatória como eu falei se a empresa tem uma redução no custo operacional dela e a agência não consegue monitorar isso direito há uma perda também nesse sentido com a pandemia nesses últimos anos muitos serviços foram paralisados e a gente tem relato de outras concessionárias principalmente da Leite e da Enel que reduziram seus custos de uma maneira extremamente drástica suspenderam equipes de manutenção preventiva equipes de emergência agora com essa chuva do início do ano a gente teve esse problema todo no estado com a Nato ocorreu uma redução nesses gastos com a manutenção preventiva e com equipes de emergência enfim esse tipo de custeio nos últimos anos também pela característica do nosso negócio a manutenção foi um ponto que foi mais reforçado porque nós não poderíamos deixar no momento de pandemia o fornecimento de gás onde as pessoas estavam em casa ter qualquer afetação então a gente ainda priorizou a parte de manutenção e dessa atuação claro que a parte de crescimento ela foi afetada porque o rodízio das equipes mas a nossa preocupação foi manter as empresas que nós já tínhamos fornecido já que a grande dificuldade que a gente tem de desenvolver esses fornecedores pessoal qualificado e treinado nós fizemos um trabalho muito grande de manutenção das equipes com o faturamento das empresas garantido também a destacar que houve um aumento da dívida o incremento da morosidade nos clientes da Natos tanto de indústria e comércio foi feito um trabalho para que esses clientes não ficassem não fossem cortados não fossem prejudicados no momento em que todos passávamos por uma situação que inimaginável nova então nós tivemos que absorver dentro do nosso fluxo de caixa essa situação anormal que foi transitória então isso gerou mais fluxos financeiros para a companhia e não uma redução uma necessidade de suportar essa situação inclusive algumas indústrias que estavam passando tiveram que ser refeitas e eu acho que toda a cadeia de gás participou nesse sentido para atender essa nova demanda do mercado e a última questão é com relação aos gasodutos virtuais que para a gente que é leigo também fica um pouquinho mais difícil de entender se a senhora puder dar uma explicada para a gente com relação a isso porque olhando o terceiro termo aditivo que foi feito em 2014 onde foi prevista a utilização desses gasodutos virtuais para expansão justamente para os municípios do interior eu imagino que o investimento para fazer um gasoduto físico seria muito maior ou mais difícil e aí foi autorizada essa alternativa mas eu percebi lendo os documentos também a gente percebe que isso gerou uma série de dúvidas depois os investimentos nos gasodutos virtuais são considerados investimentos e metodologicamente utilizados para a compensação do CAPEX essa questão de depreciação que a senhora falou a faculdade de economia da UF que foi a consultoria contratada pela Genessa chega a dizer que os gasodutos virtuais são economicamente inviáveis então a gente como leigo queria ouvir a opinião da companhia e saber se esse é um modelo que está no planejamento de ser utilizado para ser levado para outros locais obrigado presidente obrigado os gasodutos virtuais eles na realidade são gasodutos de transporte virtuais a distribuição não é virtual ela é para a rede dentro de cada município o que acontece é que o transporte de um ponto a outro é feito por caminhão mas o consumidor não recebe por caminhão ele recebe pela rede na sua casa ele recebe o gás através das redes de distribuição que são chamados projetos estruturantes esse transporte ele é regulado pela ANP é um transporte que nem nós fazemos é uma contratada de empresas da ANP para a realização dessa atividade a distribuição são chamados projetos estruturantes eles não existem só aqui existem em várias partes do mundo e é uma forma muito utilizada para desenvolvimento do mercado local e viabilizar os investimentos de forma mais segura para o sistema de distribuição então é desenvolvido os clientes ou seja a rede local de cada município foi atendida ou seja tem uma rede de distribuição os clientes pagam a mesma fatura de qualquer outro cliente seja virtual para eles é transparente eles não percebem isso eles recebem como qualquer outro cliente da nossa área de igual a qualquer outro cliente da nossa área de concessão a minha dúvida é só desculpa presidente só para esclarecer é se ao contrário do que a consultoria afirmou se é uma operação economicamente viável se for basta então existir a demanda que a Naturgi consegue fazer essa expansão de uma maneira mais fácil existe a questão da demanda hoje você tem tecnologias que o Brasil já consegue que na época não existia que a GNL que se chama pequena demanda e seria hoje uma geração de demanda seria utilizado esse sistema que é um sistema ainda mais eficiente mas hoje é viável o sistema é um sistema que economicamente fecha porque se você comparar custos diretos são semelhantes por causa da manutenção das redes também uma manutenção sem uso sem você preencher o gasoduto de forma adequada também gera um custo adicional e todo o investimento de apreciação que estaria onerando os consumidores então no final é uma e é exatamente nesse momento que ele deixa de ser eficiente que ele é substituído pelo gasoduto físico Obrigado deputado Tandes parabéns pelos questionamentos Presidente eu tenho uma dúvida que o deputado Brasão a respeito dele que ele falou na época foi investimento de quanto que eles pagaram aqui 600 acho que 622 milhões e hoje vale quanto estimativo de mercado acho que 22 bilhões contando a operação deles em São Paulo e em outros estados mas esses 600 milhões por ocasião da concessão em valores corrigidos aproximadamente 5 bi e valor de mercado aproximadamente 22 bi então eu acho que eles estão fazendo igual as empresas que fazem valorizam eu só não espero que vendam depois não presidente a gente tem que se debruçar de fato sobre esses números acho que é fundamental todo sentido é isso valorizar a empresa e depois acho que essa primeira oitiva com essa apresentação de um modo geral mais abrangente acaba dando um norte para que a gente possa avançar nos trabalhos eu já vejo de forma clara aqui que a gente não tem como prosseguir na oitiva da empresa ou adentrar em campos mais técnicos no serviço concessionário de gás sem ouvirmos as agências e aí vai ser o encaminhamento que eu farei ao final para que a gente possa deliberar que na próxima audiência a gente cancele qualquer outra ouça as agências tanto todos os conselheiros da AG Transp quanto da Agenersa e aí posteriormente a gente continua avançando em cada concessão agora é fundamental que nessa exposição de hoje a gente já possa ampliar os horizontes para fazer por exemplo exposições pormenores mais específicas no que diz respeito à questão do GNV essa questão bem colocada pelo deputado Tand sobre a expansão da rede e o fornecimento através de caminhão botar o gás e entregar em locais mais distantes por exemplo que eu tenho uma opinião formada sobre isso mas gostaria de debater mais profundamente além dessas questões relacionadas à saúde financeira da empresa o valor a continuidade ou não da concessão são muitos aspectos que a gente precisa avançar e é nessa linha que eu parabenizo a vossa excelência pelos questionamentos colocados e pela tecnicidade do deputado Tand apresentada aqui agora vou passar a palavra ao deputado deputado Val que vai fazer uso da palavra e na sequência deputado Thiago deputado Jorge Felipe deputado Alain boa tarde a todos senhora Cátia eu vi a apresentação da empresa muito bonita mas eu fiquei um pouco triste de saber que nenhuma comunidade nenhuma área carente foi citada num plano de colocar o gás para todos aquelas áreas carentes um plano de uma tarifa social mas a minha pergunta aqui é saber da senhora se um CNPJ ele pode ter 10, 15, 20, 30 concessões se é feito dessa forma se tem várias pessoas que tem 30, 40 postos para não virar um monopólio deputado se um CNPJ eu acho que o CNPJ é de cada posto assim eu não quero me equivocar mas eu acredito que é um um proprietário com vários CNPJs a gente com uma concessão de serviço público a gente tem que atender todas as solicitações então a gente não não nega porque uma padaria já tem uma padaria um cliente tem mais de uma residência mas qual é o critério para a senhora conceder presidente deputado Val está se referindo a posto de gasolina não é a padaria vamos ser claro aqui que a questão que mais aflinge talvez mais polêmica nessa CPI é posto de gasolina tem aquele CNPJ aquela concessão assim repetidamente e tem muitos que às vezes lutam por um uma concessão e não conseguem todas as análises todas as solicitações são avaliadas por questões técnicas de disponibilidade de rede de disponibilidade de questões técnicas que definem a condição de colocar ou não um cliente mas nenhuma solicitação fica esquecida como eu coloquei a cada ano nós fazemos uma revisão e podendo tendo capacidade de desenvolvimento dessa região nós fazemos nós temos prioridade então se eu tiver algum caso específico é só encaminhar que eu não teria o prazer de retornar os motivos porque que há um ou não outro e aí encaminho ao gabinete do senhor deputado e sem nenhum problema obrigado passar a palavra ao deputado Thiago Rangel além de membro titular dessa comissão é presidente da comissão permanente de Minas e Energia muito orgulho ter vossa excelência conosco obrigado presidente primeiramente quero cumprimentar todos aqui que se faz presente na CPI todos os deputados presidente Kátia seus advogados presidente eu pude observar quando a senhora estava fazendo ali a ilustração da expansão do do gás do GNV eu observei que a região metropolitana é uma região que está muito concentrada com os pontos né de ligações é para postos com o GNV e observei também que o interior do estado ela tem uma concentração menor sobre sobre esses postos esses pontos para que postos de combustíveis para que revendedores possam tá né fornecendo o GNV para a população e uma coisa assim que como eu sou do interior do norte noroeste do estado e como presidente bem disse presidente da comissão de minas e energia eu tenho sido muito cobrado em relação a a questão da viabilidade e muitas das vezes o que eu ouço de alguns revendedores é que não tem a viabilidade pela falta de investimento e aqui eu quero presidente de uma forma muito respeitosa mas tinha que se fazer presente aqui um representante da generza isso é uma falta de respeito com essa casa com nós deputados porque muitas das perguntas que os senhores deputados e eu quero fazer basicamente depende da de um representante da generza estar aqui hoje para que possamos ter uma resposta infelizmente com essa ausência essa falta de respeito com essa agência nessa CPI especificamente me deixa muito muito triste em relação a isso vossa excelência me permite uma parte quero colocar a deliberação para que a gente na próxima sentada dia 8 próxima terça-feira faça a convocação e um convite de todos os conselheiros de ambas as agências a generza e a getransp então fazer a convocação deputado Jorge Felipe já é a milésima vez que eles faltam essas a getransp e a generza a getransp não tem nem palavra para classificar como eles trataram a CPI da deputada Lucinha então não obstante ao tempo que estão dois conselheiros estão lá há pouco menos de um mês mas é necessário que estejam conosco também então seguindo aqui a fala deputado muito acertada do deputado Tiago Rangel e o respeito por ser o presidente da comissão de minas e energia dessa casa vou colocar em deliberação aproveitando o quórum para que a gente possa fazer na próxima sentada e não fazer mais nenhum trabalho da comissão sem antes esgotar a questão das agências pois não deputado Tânio só fazendo uma sugestão para que a reunião seja o mais produtiva possível só para avaliar se não seria mais produtivo chamar só a Genersa e a Getransp numa outra reunião para não misturar os assuntos são tantas concessões são tantas empresas deputado Tânio só para vossa excelência está acertada em tese mas vai se surpreender com a superficialidade de ambas as agências então até por economia de tempo nosso claro que se for necessário fazer outras audiências façamos mas até um exercício que vossa excelência vai ter uma surpresa fruto do que a gente já teve anteriormente vai ser uma audiência breve face a superficialidade e a incompetência de ambas as agências e falo isso sem o menor problema a quem quer que possa doer essa minha fala então em deliberação a próxima sentada a convocação de todos os conselheiros da Getransp e da Genersa como vota deputado Daniel Librelon favorável favorável deputado Thiago deputado Brazão favorável deputado Val favorável deputado Tande favorável eu favorável por unanimidade aprovada então que a próxima reunião seja sobre a Genersa e que a gente não avance e a Getransp que a gente não avance um milímetro nessa CPI sem antes ouvir e esgotar todo o assunto com as agências pedindo também que a gente mande hoje a convocação para todas as agências em nome pessoal dos conselheiros e que vá com o rol de perguntas que a gente vai elaborar também ao longo do dia no sentido das perguntas que já surgiram hoje quais as multas aplicadas quais os processos de regulação e acertar esse texto das perguntas aí com o relator deputado Librelon e com o deputado Tande profundo conhecedor da regulação e das agências para que a gente possa promover um questionário também e possa indicar aspectos da administração porque hoje a imprensa por exemplo e me permito isso só fazendo um parêntese na fala de vossa excelência a imprensa veiculou hoje alguns aspectos relacionados à gestão das agências a gente sabe muito bem que o orçamento dessas audiências dessas agências é aprovado por essa casa não só o nome dos conselheiros e a posse dos conselheiros mas principalmente eles precisam não tem independência administrativa financeira o suficiente para não dar justificativas e deixar claro para o poder legislativo o que gastam e como gastam os recursos que não são poucos a gente tem visto aí várias pastas várias políticas públicas implorando recursos dessa casa e a gente vê uma quantidade ao meu ver bastante suficiente para que essas agências façam seu trabalho e não fazem não tem capacidade instalada não tem capacidade de fiscalização na ponta e aí eu me deparo com uma notícia veiculada na imprensa hoje que me permito ler principado de Paracambi para fazer sucesso na agência reguladora de transporte do Rio a AG Transp basta ter o domicílio eleitoral em Paracambi vocês viram essa matéria? sim foi bem terra do eterno presidente Murilo Leão eterno presidente porque é uma espécie de Hugo Chaves da AG Transp ele é conselheiro há cinco anos e lá está como presidente há cinco anos não tem processo de renovação do mandato dele há cinco anos comanda há cinco anos no comando da agência sem ter havido o rodízio de praxe da presidência Murilo está de olho na eleição do irmão Guilherme para a câmara daquele município eu também estou de olho na eleição do meu irmão mas não faço um principado da Tijuca ou de qualquer outra área que ele tenha votação assim como vossa excelência não faz o principado de Bangu nem o seu gabinete que está uma agência se vossa excelência presidisse o que eu já considero um absurdo de respeito matéria o suficiente para ser apurada inclusive no âmbito dessa CPI Murilo está de olho na eleição do irmão Guilherme para a câmara daquele município o clã do ex-deputado Délio Leal pai de Murilo e de Guilherme descobriu que uma agência parruda como a AG Transp pode ser um bom reduto eleitoral é a politização da instituição que é apenas a ponta do iceberg ou seja aspectos administrativos também tem que ser tratados no âmbito dessa CPI por isso agradeço a vossa excelência a deliberação que eu considero que será muito produtivo para os nossos trabalhos desculpa me alongar na fala de vossa excelência devolvo a palavra ao deputado Tiago Rangel doutor presidente então presidente essa falta de pontos ou acredito que seja até pelos investimentos ainda que falta a ser concluída no interior da Piruna ainda em uma parte de campos aquela região norte-noroeste que Samã e São Francisco estão sendo atendidas através de de gás GNC uma empresa chamada NeoGás e o que eu venho escutando de reclamações é que essa empresa NeoGás ela escolhe escolhe para quem ela vai fornecer o GNC algumas redes só por exemplo Itapiruna só existe uma rede de postos deputado Tandes que fornece o GNC outros revendedores já até se reuniram comigo para que tivesse também esse fornecimento esse equipamento e eles não conseguiram porque a NeoGás diz que uma vez instalada em um posto não pode ter mais concorrentes isso daí é uma monopolização isso é crime então presidente eu gostaria de saber sobre os investimentos que está para ser feito se tem alguma coisa em andamento nessa região do interior do estado deputado até uma pergunta interessante essa da Itaperuna nós temos até rede preparada lá mas a Geners ela pediu para a gente ainda na gestão anterior para a gente parar os investimentos realizados nessa nessa área a gente já tem rede até instalada e não atende a nenhum cliente porque foi solicitado fazer essa paralisação das obras acho que até pode voltar com a agência para que a gente possa retomar esse desenvolvimento da região que pode favorecer aí a outros clientes temos que ver ou seja a Neogás hoje ela não é ela não faz esse serviço a nosso por contrato nosso ela faz uma contratação possivelmente direto do posto a Neogás ela é uma empresa regulada pela ANP é uma empresa que faz transporte de gás esse tipo de serviço é diferente nosso serviço de distribuição até porque o modelo de expansão nosso é um modelo de capilaridade ou seja a gente quer que tenha pelo menos em cada município pelo menos três postos para poder atender e desenvolver as regiões então a gente cada vez mais quer o desenvolvimento e conforme vai fazendo as conversões a gente vai desenvolvendo mas tendo demanda por favor eu peço em caminho para a gente que a gente vai estudar e desenvolver os estados nosso interesse é ampliar esse sistema através de projetos estruturantes agora com o GNL acreditamos que podemos ampliar ainda mais tendo oferta de gás até maior a gente pode ampliar mais esse atendimento a esses novos municípios mas a a neogás ela ela compra o gás de vocês a molécula de vocês não a neogás se não me engano em campos ela pode utilizar nosso ou ter a sua própria utilização aí depende do contrato que ela tenha de molécula ela pode ser um cliente nosso uma base ela tem uma base de compressão isso pode ocorrer mas ela também tem base de compressão em outros estados ela atua somente no Rio de Janeiro ela é uma empresa que é como eu comentei regulado pelo federal o órgão regulador federal que é a agência nacional de petróleo em relação a Itaperuna a Genersa fez com que parasse os investimentos nós temos rede até já instaladas lá e os investimentos foram suspensos dando uma interpretação do terceiro termo aditivo do contrato eles fizeram uma interpretação e solicitou investimentos tanto ali quanto em Araruama se eu não me recordo são dois investimentos da companhia que foram paralisados e que já tem até rede instalada no local senhor presidente isso é inadmissível que está acontecendo a Genersa quem nós colocamos lá não estava nessa legislatura vossa excelência estava colocou lá para para ser o membro dessa companhia ela mesmo atrás do desenvolvimento do estado por isso que vossa excelência foi muito importante aqui eu defendo a tese que quem coloca pode tirar e Itapiruna tem um caso específico além de postos de gasolina tem um hospital lá que é referência o hospital São José do Havaí eu estive conversando com o diretor-geral do hospital e ele clama por essa rede de de gás para que forneça esse GNV até para o hospital hoje pela manhã eu conversei com o deputado Murilo da região e exatamente falou exatamente o que vossa excelência está dizendo fez menção ao hospital São José do Havaí disse do clamor de toda a rede de empresários dos moradores dos empreendedores do local implorando pela rede que a rede efetivamente chegue até Itapiruna então parabéns pela fala você está acertado e impressionante a Genersa ser o óbice dessa expansão né presidente gostaria de dar uma sugestão sobre essa empresa anel gás que tem fornece está fornecendo GNV na região norte noroeste existe denúncias gravíssimas contra essa empresa vou ouvi-la eu gostaria que o senhor convidasse o representante dessa empresa para estar aqui presente também porque ela está fornecendo o GNC na região e ela escolhe ali para quem ela vai fornecer deputado só para tirar uma dúvida presidente uma empresa dessa como essa qual é o nome neogás ela pode comprar o gás de outra pessoa e vender num posto lá na região esse é um serviço regulado pela ANP então é um serviço de ponto a ponto que compra num ponto transporta e distribui e esse ponto é um dos transportadores que a senhora citou não os nossos os nossos pontos são eu não faço esse serviço de transporte eu só distribuo por rede sim mas essa neogás por exemplo ela não compra de vocês de quem que ela compra da direto da Petrobras ou é de uma pode ser direto dependendo do volume pode comprar da gente tem pontos mais bases de compressão da gente e tem outros estados também é como falei é um serviço federal então pode e o pior disso tudo senhor presidente ainda existe gente comercializando esses pontos de ligação ligado a anel gás o valor já chegou para mim em denúncia de alguns de alguns revendedores que tem o desejo de fornecer isso obviamente a população que ganha mas quando ele centraliza esse serviço em algumas redes que eles querem fornecer chega a pagar até 600 mil reais por ponto de ligação então eu mediante isso aqui a gente vai estar trazendo isso para a CPI sabe senhor presidente e vou levar esse assunto para o ministério público também porque isso é inadmissível o que vem acontecendo o interior que já está tão distante da capital do estado do Rio de Janeiro a gente sabe que o interior passa por uma dificuldade muito grande por estar lá na ponta e a gente ainda se depara com esse tipo de esse episódio esse tipo de achar camento a neogás tem alguma relação institucional com a nato ela é um fornecedor nosso como um dos fornecedores da ANP que a gente tem que contratar mas ela não tem nenhuma relação societária então vou aproveitar o que a vossa excelência traz a baila agora e para que a gente possa deliberar também na próxima na retomada dos trabalhos pós as oitivas das agências que a gente possa incluir a neogás nessa oitiva para a gente continuar avançando sobre o serviço concessionário de gás então vou botar a deliberação deputado Thiago Rangel como voto deputado Librelon favorável deputado Thiago Rangel favorável deputado Brasão favorável deputado Val favorável deputado Tande favorável então incluir a neogás para a próxima assentada exclusiva sobre o gás superada a etapa das agências para convidar a empresa neogás para que se faça presente obrigado senhor presidente obrigado deputado Thiago passar a palavra ao deputado Alain boa tarde senhor presidente a quem cumprimento todos os deputados aqui presentes a senhora presidente Cátia da Nátor a quem cumprimento todos os outros participantes dessa mesa senhor presidente eu trouxe algumas perguntas aqui dentro de um contexto mas antes de fazê-las me chamou a atenção eu estava aqui lendo o questionário do deputado Brasão eu acho importante que tem duas duas perguntas aqui que precisam ser esclarecidas antes de eu começar as minhas indagações a pergunta 19 do deputado Brasão diz o seguinte a senhora Cátia não cumpriu o liminar e gastou fortunas com escritórios de advocacia quais são os principais escritórios e quanto foi pago nos últimos quatro anos por esses escritórios gostaria de saber se a senhora presidente tem ciência disso e que esclarecimentos a senhora pode trazer a essa casa qualquer ou seja liminar que não foi cumprida foi porque estava em recurso estava ainda em processo de recurso e que atualmente não existe nenhum liminar em descumprimento então estava ainda em fase de defesa e retorno da empresa destacar a presença do deputado de Odalto seja muito bem-vindo deputado de Odalto então entendo que não houve nenhum descumprimento e quanto aos escritórios ou seja a gente sempre dentro do dever de diligência a gente contrata as melhores empresas para atuar tanto na execução de qualquer serviço da distribuidora tem algum local que a gente possa acompanhar quais são os escritórios que são contratados quantos eles recebem por isso não mas se o senhor tiver algum interesse a gente pode encaminhar se a senhora puder fornecer essa casa claro e a outra pergunta senhor presidente é a seguinte ele faz uma referência aqui a senhora Fernanda Amaral que eu não sei quem é e segunda pergunta do deputado Brazão diz que ela seria supostamente uma pessoa que negocia postos é solicitada a convocação para esclarecer se já tratou concessão de postos diretamente com alguns agentes públicos e como ela aborda essas questões queria saber se esse tema já chegou em alguma oportunidade a senhora e como a senhora tratou isso caso tenha chegado não em momento algum temos qualquer recebemos qualquer denúncia de qualquer profissional que atua com a gente nós temos uma área específica que faz esse tratamento dessa área comercial que trata de qualquer atividade da empresa tanto industrial como GNV e temos uma área técnica que todas as solicitações são tratadas pelas áreas técnicas para avaliar as viabilidades econômicas e técnicas deputado só para deixar claro aqui porque eu estava acompanhando as perguntas aqui nesse tempo que os deputados estavam falando isso foram denúncias que o senhor recebeu por quais motivos essas perguntas apareceram aqui foram denúncias denúncias ok a senhora Fernanda é diretora de relações institucionais está inclusive presente conosco aqui é a senhora tudo bem bom dia está certo presidente quantos nos últimos cinco anos quantos postos tiveram seus serviços interrompidos por adulteração no medidor e nessas situações é realizado algum tipo de perícia deputada não tem essa informação aqui a senhora pode fornecer para essa casa o relatório desses postos claro sem nenhum problema a gente envia essas informações até para a agência reguladora mas a gente pode fornecer enviar essa solicitação em caminho para o gabinete deputado sem nenhum problema continuando aqui dentro desse contexto ainda senhora presidente uma vez me permite deputada uma vez que se tenha conhecimento que um posto cometeu essa legalidade automaticamente imagino que seja interrompido o fornecimento e depois qual é o íter qual é o próximo passo quais autoridades estão envolvidas nesse protocolo toda vez que é um identificado uma uma fraude específica identificada é muito difícil identificar isso uma fraude um bypass físico esse identificado a gente comenta e converta a delegacia de serviços delegados mas muitas vezes o que a gente identifica e fecha é por uma questão de segurança existem manipulações do nosso sistema de distribuição dos ativos da companhia em que ele se encontra de forma manipulada e que pode gerar situações de segurança e dentro depois de resolvida a situação de segurança se a gente entende que está tudo resolvido a religação é feita mas em caso de uma fraude específica e identificada um bypass ou a Ageners é comunicada desse procedimento atualmente a gente fez uma revisão de normas e a Ageners é comunicada em qualquer fechamento inclusive de segurança e na eventual religação existe alguma ingerência da Ageners nesse sentido? Hoje a normativa da Ageners ela identifica que só pode ser religado por processo administrativo dentro da agência e após se tiver algum dano a instalações da companhia e tiver feito uma negociação de pagamento desse dano só depois de completamente realizado esse pagamento Veja bem a Ageners determina se pode ligar ou não essa seria minha próxima pergunta inclusive não tem capacidade para isso não tem que executar absolutamente nada tem que regular fiscalizar o serviço isso é legal seu presidente presidente de que ano é essa normativa? é esse ano se não me falha a memória aproveitando a oportunidade que a senhora vai enviar a lista desses postos queria também perguntar a senhora o seguinte quantos postos estão aguardando para serem ligados como funciona essa lista quais critérios onde está disponível para acompanhamento e se não tiver em lugar algum que a senhora possa fornecer essa casa nós temos aí 180 postos assim já viabilizados que são os postos que estamos esperando que os postos façam as suas adequações e os seus investimentos para a gente poder fazer ligar claro que existem alguns postos desses que tem algum reforço que já está planejado para realizar esse ano dentro dos diversos investimentos que estão sendo realizados e a gente pode disponibilizar essa lista então a senhora respondeu que em média 180 postos estão próximos para serem ligados como funciona essa lista quais são os critérios são critérios técnicos de capacidade porque nós somos um sistema hidráulico de gestão de administração então tem uma capacidade técnica dos dutos diferente de um transporte por caminhão que você bota mais um caminhão muitas vezes a gente tem que fazer reforços de redes e ampliações importantes para entrar no sistema de distribuição esse volume de gás então são critérios técnicos e de capilaridade ou seja se a demanda local está bem distribuída atendida se há possibilidade você tem muitos postos mas muito concentrados a gente tenta dispersar para esse atendimento para uma melhor fornecimento do consumidor existe algum local que a gente possa acompanhar essa lista de postos como é que funciona isso ou é só uma coisa interna na empresa existem dados que são de clientes aí teremos que avaliar se há algum questão de proteção de dados e informação mas eu vejo que nós não temos nenhum problema em disponibilizar qualquer informação na lista outra questão é entender também em que ponto a Genersa interfere de alguma forma nesse processo de ligação eventualmente de algum posto eu me refiro especificamente no que diz respeito aos aspectos técnicos são aspectos técnicos para nós e para a população em geral e para o consumidor abstratos porque a gente não tem salvo se alguém contratar uma perícia para acompanhar eu não sei se seria viabilizado pela empresa isso não tem sequer e o dono do posto aquele que quer se tornar contribuinte quer se tornar consumidor ele não tem a capacidade de contestar então historicamente vem sendo uma decisão monocrática por parte da empresa o que faz com que esse esse obscuro relação da lista de quais postos a escolha em quais postos serão ligados ou não eles fiquem restritos a essa decisão unilateral baseada em aspectos técnicos que ninguém consegue contrapor em tese quem deveria contrapor esses argumentos é a própria agência que tem os seus técnicos que pode acompanhar no serviço esse sim o serviço de regulação que a gente não consegue enxergar isso então é muito nebuloso essa questão e não é de hoje ela se arrasta por algumas décadas então é fundamental que a gente possa se aprofundar e aí fico feliz com as perguntas que a excelência está encaminhando para que a gente possa se debruçar efetivamente eventualmente até numa audiência específica para isso sobre o aspecto exclusivo da ligação de poste de NV da manutenção desse trabalho desse fornecimento e eventuais desligamentos como volta como não volta como está essa lista quais são as áreas que tem investimento para novas e futuras ligações enfim é um aspecto que precisa ser desmistificado para essa CPI sim e aí parabenizo a vossa excelência pela condição das perguntas obrigado deputado seguindo aqui então presidente quantas multas foram emitidas pela Genesa contra a Nato por descumprimentos contratuais nos últimos cinco anos eu desconheço mas eu prefiro não contar com a minha memória e aí a gente pode encaminhar aproximadamente presidente ainda que não seja um número preciso assim eu não tenho nenhuma na minha por descumprimento contratual nenhum na minha memória mas assim mas a gente pode analisar sempre a memória pode falhar ou seja a Genesa não multou em absolutamente nada ou o trabalho é perfeito e sublime com questões contratuais perfeito mas é papel da agência verificar os descumprimentos aplicação de multas fruto desse descumprimento esse é o papel da regulação a gente vê que ou o trabalho é sublime e perfeito ou há uma incompetência da Genesa eu prefiro a segunda hipótese bom a outra pergunta já foi respondida que era a questão dos critérios para definição da escolha de ampliação das redes de GNV então finalmente porque foi assinado o terceiro termo aditivo quem foi o responsável quanto o Estado recebeu na época e se possível atualizado até hoje e quanto deixou de ser investido em gasodutos físicos previsto no primeiro e segundo os termos aditivos também essa é uma informação assim que valores também eu prefiro não contar com a minha memória então gostaria de até porque não era na minha gestão então eu prefiro se puder aí peço ao deputado se puder mandar então fica então aqui presidente consignado que a presidente vai encaminhar as informações fica aqui consignado então que a presidente vai encaminhar as informações que nós pedimos aqui e eu finalizo minha palavra muito obrigado obrigado deputado deputado Alain passa a palavra para o deputado Jorge Felipe Neto muito boa tarde presidente demais membros dessa colenda comissão presidente Kátia amigo querido doutor Harim um talento aqui presente quero começar presidente fazendo algumas algumas ponderações sobre denúncias que recebi acerca de uma de uma metodologia dos terceirizados da Nato com relação a que tem a ver com a vistoria de gás o que é isso você vai instalar um um gente para esquentar o banho cara um aquecedor na sua casa está tomando banho frio esse aquecedor sempre se tiver problema gato escaldado se tiver problema no gás faz a queixa agora como você vai instalar um aquecedor vai lá um terceirizado da Nato e se propõe a instalar o aquecedor que você quer da forma que você quer e tal e ali é colocado um selo do Inmetro como se ele tivesse sido vistoriado presidente e quando a Genersa cobra daquele consumidor daquele usuário que ele faça aquela vistoria periódica de gás que começou em 2018 não consta que ele fez uma vistoria de gás primeiro porque não pode quem instala não pode vistoriar isso é um princípio enfim basilar está na está na normativa da Genersa inclusive segundo o consumidor se sente lesado nessa operação a senhora tem ciência disso como é que é feito esse controle dos terceirizados da Nato hoje se a Nato se propõe a fazer essa vistoria como é que é esse sistema a Nato como qualquer concessionária ela só vai até o início da instalação a gente não faz instalação de equipamentos para o cliente mas o especializado de vocês faz com a anuência de vocês certo? não porque a gente não presta esse serviço é o serviço de instalação de equipamento não é prestado pela Nato distribuidora os serviços você pode ter empresas que também trabalham para a Nato que são empresas que atuam no mercado que façam esse tipo de instalação mas a nossa atuação a Nato só entra na casa de um cliente para colocar o gás no momento da inspeção de vistoria para a instalação do consumidor e caso de uma emergência que tem uma instalação de gás e que a gente tende a não entrar mas se caso necessário podemos ocorrer a entrada de um representante da Nato mas a princípio as nossas atuações são até o medidor mas a senhora tem ciência dessa história do selo do Inmetro que o cara coloca como se fosse vistoriado são terceirizados de vocês e vocês têm que ter ciência dessa operação para colocar um selo do Inmetro só pode ser um organismo de inspeção acreditada pelo Inmetro aí não sei se é uma empresa que é acreditada pelo Inmetro que possa estar fazendo esse serviço acredito que seria não sei como ele teria esse selo do próprio Inmetro que nem nós temos porque nós não fazemos inspeção de vistoria nós colocamos um selo nosso quando fazemos a inspeção mas não um selo Inmetro porque nós não somos um organismo de inspeção acreditável esse selo de inspeção é cobrado como se fosse uma vistoria como é que é feita essa relação de vocês por nós não a inspeção de colocação em serviço é uma inspeção que está dentro da atividade da distribuidora dentro da atuação da distribuidora na colocação em serviço é num primeiro momento que o cliente solicita gás que a gente faz uma inspeção das instalações para verificar se há conformidade com as normativas aplicáveis e então é colocado o medidor da distribuidora e dado alta no consumo do cliente para a utilização do gás natural nesse primeiro momento e é o único momento que a distribuidora entra na casa do cliente Presidente eu vou pedir a vossa excelência que em momento oportuno a gente oficie o sindicato das empresas de inspeção de gás para que essa situação seja dirimida porque o consumidor tem sido cobrado com relação a esse tipo de vistoria a gente tem que averiguar de quem essa responsabilidade será terceirizada se não fato é que vossa excelência também participou da CPI dos incêndios junto comigo a gente tem mais de 36 mil incêndios no estado do Rio de Janeiro e muitos deles seja pela instalação de gás seja pela queima e geração do monóxido de carbono pessoas são fatalizadas por conta disso e a gente quer entender principalmente para que o consumidor tenha clareza a responsabilidade dessa questão da vistoria quando da instalação desses equipamentos o certo então seria a pessoa instalou um equipamento XYZ por exemplo um aquecedor uma churrasqueira a gás qualquer coisa do gênero e depois vai a inspeção a empresa de inspeção de gás esse seria o ponto o ponto é que a empresa existem duas ações em momentos diferentes existe uma inspeção o ideal é que cada consumidor sempre que altere as condições das suas instalações de gás peça uma inspeção para verificar se está adequado faz parte do nosso padrão de comportamento seguro mas ele não é obrigado a isso hoje hoje existe uma lei que a cada cinco anos mas não a cada modificação das suas instalações mas e manter seus equipamentos dentro de uma manutenção adequada para que a gente tenha queima correta não possa gerar nenhuma situação de segurança questão de ventilação tudo isso a gente sabe que a prejudicialidade disso para o consumidor fluminense é enorme mas bom continuando aqui então presidente ver se a gente chama o sindicato das inspeções de gás porque a denúncia de que essas empresas se fazem valer da autoridade da força da nato da confiabilidade da credibilidade da empresa justamente para esse tipo de expediente fazer uma cobrança mais aí quando vem a hora das tem aqui um presente aqui na na plateia vou abrir depois para ter só para dizer isso aconteceu na casa do senhor aconteceu na minha casa eu fui até lá embaixo para ter ciência que tinha uma viatura escrito na atos e colocaram colocaram aquecedor novo na minha residência e cobraram na ocasião isso tem cobraram pela vistoria cobraram pela vistoria e depois você teve que fazer a inspeção de gás de novo quase quase 400 reais e na conta houve um reajuste também pela pela ação da instalação então de repente eu até comentei com um delegado amigo meu porque pode alguém estar usando a nato indevidamente obrigado querido só para a gente não nos ter obrigado então presidente o senhor a gente tem uma clareza aqui presente que pode ser um caso de estelionato de quem é eu não sei mas fato é que está se vendendo um serviço que efetivamente não se tem possibilidade de fazer até acho que muito provavelmente são esses terceirizados que se fazem valer justamente da marca Naturg para justamente fazer esse tipo de venda casada então se vale de recomendação que a Naturg não mais tolere esse tipo de expediente o cara o cara que está fazendo o serviço de instalação do gás do medidor etc não pode vender aquecedor não pode fazer vistoria não pode porque isso não só é contra as regras consumeristas enfim como isso tem cobranças adicionais muitas vezes o cara vai em outra loja uma outra pessoa instala e depois tem que vir também um cara da Naturg para para vistoriar esse seria o padrão que é orientado por essas empresas terceirizadas então acho que a gente podia fazer por ofício mesmo que o sindicato das das inspeções possa dirimir essa situação como é que acontece esse sistema hoje para que a gente efetivamente descubra quem está induzindo esse cliente a erro quem está ganhando efetivamente com isso porque evidentemente presidente por mais que seja terceirizada isso compõe uma redução de custo para a própria Naturg de um jeito ou de outro acaba ali o sistema o setor todo acaba sendo beneficiário e aí a próxima pergunta presidente a Naturg na sua equação tarifária ela tem recomposição por perda não técnica sim tem na sua composição tarifária isso é distribuído por todos os usuários assim como nas concessionárias de luz de água beleza eu pergunto a vossa senhoria qual é o tamanho dessa perda não técnica em percentual hoje a gente está próximo a 3% de perda e o reconhecido em tarifa é 1.25 então esses furtos acabam diminuindo a pressão da rede do GNV sim ou seja esses furtos acabam influenciando por isso uma atuação muito intensa da companhia para limitar então diminui e consome o mesmo gás qualquer um tem o mesmo fluxo na rede do que qualquer um gás consumido por qualquer consumidor isso acaba gerando também evidentemente vazamentos escape de gás dependendo não obrigatoriamente porque dependendo da condição pode estar dentro da instalação por isso que a gente corta então pode ter um vazamento ou uma situação de risco mas pode o INEA fiscaliza isso o INEA já multou a Nato o João Nato hoje fez alguma comunicação ao INEA com relação ao quesito ambiental desse tipo de vazamento pode surgir que provavelmente tem é desconheço se tem a gente pode avaliar e essa resposta eu fico se possível para responder depois se a CPI puder fazer esse questionamento eu vou até fazer um adendo aqui complementando a pergunta de vossa excelência deputado Jorge Felipe se há historicamente algum incidente alguma autuação algum embrólio envolvendo a questão ambiental e a Nato não quero falar melhor acho que não não posso ter algum tema que não esteja no meu conhecimento mas pelo menos no meu conhecimento presente mas eu posso responder a gente pode avaliar e comentar isso é importante presidente porque como presidente da comissão de meio ambiente é um tema que que é valioso para a gente justamente para entender desse sistema de controle ambiental também da própria da própria Nato e essa relação também com com o INEA porque toda concessão tem esse esse complexo intricado sistema de de contrapeso de fiscalizações etc e o INEA com certeza tem que ter uma atuação rígida em cima disso uma vez que a gente está falando de pode não parecer muito 3% reconhecido pela empresa é 1.2 1.25 1.2 enfim reconhecido pela Genesa mas você pensa isso numa escala Rio uma megalópole todo dia numa rede que atende aí 800 mil usuários não é isso? mas aí ressaltar são mais de um milhão de usuários mas ressaltar que essas perdas não técnicas não são perdas para o meio ambiente são perdas não técnicas quer dizer que são perdas de medição essas são as perdas técnicas que estão muito abaixo de 0,1% são perdas cooperacionais que existe um procedimento para identificar isso então a gente faz esse segmento de rede periódico faz todo um controle para evitar essas perdas e todas as operações não ter perda de gás para a superfície mas doutora Cátia para você me dizer que não é uma perda enfim do ponto de vista relevante para o meio ambiente a senhora tem eu presumo que a senhora sabe que esses 3% aonde são essas perdas não técnicas por que não são coibidas se elas são conhecidas e a forma como elas são feitas? elas não são existem perdas técnicas e não técnicas as perdas técnicas são escapamentos de gás essas perdas que são escapamentos de gás porque a gente tem todo o sistema de monitoramento resseguimento de rede ela permite identificar esse tipo de vazamento para o meio ambiente então tudo o que não está aí dentro dessa modalidade técnica de análise é uma perda não técnica ou seja perdas em medição mas esses 3% também são captados por esse das perdas não técnicas também são captados por esse sistema são captados por esse sistema por sistemas de medição a gente sabe que entra num ponto e não é não é reconhecido no ponto final então vocês sabem onde tem esses 3% de perda é mais ou menos a gente vai identificando exatamente aonde não mas a gente sabe que não é um vazamento de rede a gente sabe que é uma não contabilização através da medição mas a gente não sabe se é aonde se é no cliente A B ou C isso vai sendo analisado ponto a ponto sempre que a gente identifica se há um cliente A a gente atua e quantos quantos fiscais existem para fazer esse tipo de de atuação tem mais de 20 pessoas atuando nessa no estado todo no estado todo e é suficiente isso? a gente entende que está atuando e a gente vem aumentando a gente já investiu mais de 100 milhões de reais no combate em monitoramento em gestão então vocês preferiram então investir numa linha mais tecnológica e não nessa coisa da o cara vai no ponto certo vai no ponto certo é mais uma atuação mais direcionada para uma análise técnica presidente tem uma dúvida eu tenho só uma dúvida também aproveitar o gancho aqui está o nosso nobre deputado Jorge Felipe presidente a senhora também é responsável até o cavalete dali para dentro são as empresas que são que entram conveniadas que prestam serviço então vocês eu só quero tirar essa dúvida é até ali o cavalete do cavalete para frente para distribuição no prédio que seja onde for a responsabilidade são das outras empresas que prestam serviço para vocês através dos órgãos estaduais que são permitidos a distribuição ela vai até o medidor depois do medidor já é uma propriedade privada do usuário e quem presta serviço na unidade usuária é o quem o o consumidor contratar então é uma relação de consumo entre o cliente da Natos e o mercado isso existem empresas no mercado que independem de prestar serviço para a Natos a Natos tem seu grupo de fornecedores que tem qualificação que passa por uma licitação são os que ganham a licitação e que fazem essa atuação agora existem outras empresas no mercado que prestam serviço também e que atuam para os consumidores a livre escolha mas essa é a responsabilidade de vocês por qualquer erro dali para frente do medidor hoje você tem o Inmetro você tem o CREA que são o que regula essas empresas são os fiscalizadores essas empresas normalmente são empresas de engenharia que são fiscalizadas pelo CREA e no caso de um organismo de inspeção acreditado é o Inmetro que certifica e valida essa é livre mercado as que prestam serviço até o medidor são empresas de relação comercial com a gente e com isso a Naturg tem a sua responsabilidade de atuação e segue os protocolos determinados pela Naturg muito obrigado presidente obrigado alguma dessas empresas acreditadas pelo Inmetro para fazer a vistoria também presta um serviço para a Naturg pode prestar sim porque dentro da nossa licitação a gente busca os melhores fornecedores mas eu acredito que hoje não tem nenhuma OIA mas eu posso verificar porque é um nosso serviço é um pouquinho tem outras atividades adicionais que eu acredito que hoje não tenha nenhuma prestando serviço para a Naturg a última pergunta presidente foi advinda dessa breve porém não só justa mas também muito pertinente intervenção do deputado brasão a escolha dos fornecedores é feita por concorrência um processo licitatório que vocês esse parâmetro como é que é isso ele segue a lei 8666 como é que vocês fizeram isso para chamar de licitação algo bastante específico como é que é feito isso é um pouco baseado na lei apesar de a gente não responder a lei e também procedimentos internos da companhia isso sofre auditorias internas de grupo nós como comentei a gente tem diversos acionistas e temos uma governança que avalia comitê de auditorias que avaliam todas as atuações da companhia inclusive aprova contratos maiores da empresa então quer dizer que se a gente pegar a lista de fornecedores eles ganham tabeladamente com todos os fornecedores apresentadores de serviços escritório de advocacia depende de cada um de um serviço da característica não há uma tabela pré-definida existe um contrato onde é dado um K em cima de um valor determinado pela companhia como seria o valor definido em cima desse fator de correção desse valor definido pela companhia quem dar o menor valor e preencher os requisitos técnicos necessários ganha a licitação e tem várias rodas de negociação nisso para ter o menor valor entendimento e onde fica disponível essa listagem de concorrências esses chamados vou chamar de edital por falta de outra a gente tem um sistema que é um sistema interno da empresa um sistema bravo que é um sistema interno da empresa que faz todo esse registro de todo esse processo e que é auditado tanto pelos pelos acionistas locais como de fora mas isso está no site? não não é divulgado isso aí é um processo interno da companhia então quer dizer como é que eu tenho uma pequena construtora para fazer escavação para o que eu quero fazer para a Natos como é que eu fico sabendo dessa concorrência? toda empresa que quiser prestar serviço para a gente ela se cadastra dentro da empresa e sempre que houver uma licitação a gente convoca todos os cadastrados e esse cadastro está no site? está tem um site de fornecedores que pode cadastrar era isso presidente eu te agradeço presidente basta a palavra do deputado do Liberão já é boa tarde né senhor presidente é quero aqui cumprimentar a todos os deputados desta casa que façam parte desta CPI a todos os convidados que aqui se encontram a todos que acompanham através da TV Alerj a senhora presidente da Natos a senhora Cátia quando a gente vê a explanação de todo aquele portfólio ali colocado pedi até o presidente que estivesse acesso tivesse acesso a este portfólio e o que mais me chamou a atenção é que muito foi falado nesse portfólio sobre investimento todo investimento que a Natos ela fez no longo desses 25 anos correto? só que a única dúvida que eu tenho mediante a esses investimentos porque tudo que fala benefícios e investimentos são coisas que vinham agregar por parte própria e não cumprimento contratual porque quando fala que há um investimento mas está dentro do contrato então há um cumprimento contratual e não um investimento correto? esses investimentos que foram aqui citados eles mencionam dentro do contrato que a Natos ela tem ou foi algo que a própria Natos ela se disponibilizou pensando no bem-estar da população fluminense? é tem de tudo ali o investimento total da companhia então existem cumprimentos pela atividade que é o contrato de concessão que a nossa atividade coloca e tem investimentos que são questões sociais questões de atendimento de melhor prestação de serviço investimentos de todos os tipos mas todos os investimentos que foram ali falados ali eles estão fora do contrato ou eles estão dentro do contrato? bom o contrato ele disse que ele é a melhor prestação de serviço público então entendo que fazer qualquer investimento que melhore a qualidade do serviço público eles são investimentos que apesar de não estarem descritos são subentendidos porque a característica da nossa concessão é justamente fazer investimentos em infraestrutura de prestação de serviços de concessão de gás não é o mesmo investimento isso não contabiliza investimento que não estejam relacionados a prestação do nosso serviço na realidade vocês se qualificaram para prestar o serviço do contrato que vocês ganharam no estado então vocês se prepararam para isso e diante desta questão por exemplo falando sobre investimento eu vejo que quando vocês falam a respeito de arrecadação de perda vocês trabalham porcentagem por que na hora de investimento vocês colocam valores porque quando a pessoa não tem acesso a valores quando você fala do investimento do valor subitante quando você coloca isso na proporcionalidade você vê que às vezes a prevenção de qualquer vazamento como que colocou o deputado Jorge Felipe Neto desta em foco ali para prejudicar o meio ambiente por que que não coloca também essa questão de investimento não usando a nossa linguagem monetária mas também porcentagem porque vocês quando colocam 100% um exemplo da arrecadação do consumidor final vocês tem a participação do lucro de 25% desses 25% como uma empresa que presta esse serviço e outras que você faz essa divisão por que que vocês não colocam esse investimento por porcentagem que colocam por valores é porque a porcentagem ela tem que estar relacionada com com algum alguma base por exemplo se a gente falar hoje sobre a nossa base de ativos foi três vezes a nossa base de ativos se eu falar sobre isso quer dizer o que que a gente tem investimentos ali que estão depreciados e que não são remunerados porque são três vezes a base de ativos se nós formos falar sobre dividendos por exemplo 70% foi investimento 30% de dividendos é que tem assim a relação pode ser sobre muito então o valor absoluto ele é mais aí agora a senhora vai entender a minha pergunta por que que eu falo a respeito de investimento ouvir tentamente a fala da senhora quando coloca que em todo território brasileiro o rio de janeiro ele é responsável 25% pelo consumo correto é a capilarização hoje você tem 25% do mercado 22% do consumo de gás natural isso em vista de todo território brasileiro 3% então a gente é o maior mercado podemos assim dizer e desse maior mercado 50% dele é GNV lembrando para todos que nos assistem e eu quero fazer aqui uma coisa que não foi falada até para não ser redundante na fala dos meus colegas o estado está em recuperação fiscal existe uma projeção baixa de arrecadação do estado e o estado para beneficiar aos usuários que utilizam o carro GNV eles recebem 70% de desconto no seu IPVA e depois de 15 anos de fabricação eles são isentos então está aí a questão porque às vezes o rio de janeiro ele é conhecido como pioneiro na questão do GNV porque o estado mesmo estando num buraco ele não abriu mão do desconto para a população pensando na sociedade e o que mais me assusta é que quando a gente faz uma pesquisa quando a senhora coloca aqui que haverá um desconto de 1,45% a 3,23% o estado de São Paulo que não tem um consumo nosso tem agora nesse ano um desconto de 14% então eu queria só fazer uma análise e queria que a senhora respondesse qual foi esse número porque chegou nessa proporção de desconto nesse ano de 2023 se nós somos pioneiros se nós somos referência se nós somos porque questão de oferta e demanda a gente vê que a gente consome mais então a nossa oferta tem que ser melhor então eu só queria ter essa explanação para chegar nesse banco de dados eu acho que a comparação está sendo em períodos diferentes porque o GNV dentro do ano até o período do Rio de Janeiro até agora teve um desconto de 13% então acho que é parecido com São Paulo então acho que é só periodificação mesmo eu agora vou falhar aqui que eu não sei qual o nome do instituto que fez esse cálculo mas eu posso passar qual foi o instituto que fez o cálculo de 13% de redução de GNV de janeiro hoje eu faço depois chegar até o conhecimento da senhora quem foi a empresa que fez essa pesquisa até porque hoje a gente vê hoje muitas pessoas elas deixam de utilizar o carro GNV porque às vezes o GNV está quase o preço da gasolina então a gente vê que hoje os aplicativos de táxi Uber eles se utilizam devido a toda esta questão pode falar aí deputado até vou aproveitar aqui para esclarecer nós estamos fazendo uma campanha muito grande para as pessoas entenderem o que é equivalência do combustível hoje o GNV ele tem 50% de competitividade em relação a gasolina apesar de na bomba estar o mesmo valor ele faz o dobro de percurso com o que é pago pelo consumidor então ele ainda mas muitas das vezes só para a senhora entender as pessoas elas utilizam o GNV não é só por questão do preço no estado do Rio de Janeiro eu sou mineiro já passei no Mato Grosso do Sul já passei em Manaus já estive em São Paulo e hoje o estado do Rio de Janeiro ele é pioneiro devido ao 70% descontado no IPVA dos carros e a maioria das pessoas que usa são de baixa renda então esse avanço essa representatividade através do GNV é devido o governo pensar na sociedade no povo fluminense e volta que repetir mesmo sabendo que o nosso estado está em recuperação fiscal que exige uma receita que vai ser depreciada nesse ano em momento nenhum o governo ou essa casa fez algum reajuste ou tirou esse benefício da população mediante a isso eu queria saber da senhora presidente quais tem sido os objetivos a ser alcançados como a que colocou o Val do César nosso amigo deputado que não existe um projeto um programa e não foi nem até agora aplicado depois de 25 anos o gás chegar nas comunidades sabendo que o estado do Rio de Janeiro ele é pioneiro em comunidade são mais de mil comunidades tem a sua força tem a sua representatividade e eu digo sobre isso por exemplo no contraponto de ter dificuldade de entregar o gás quais tem sido os projetos de inclusão social que a Natuja tem feito não questão de valores mas questão percentual diante do seu arrecadamento porque quando você chega aqui e fala assim nós aplicamos 100 milhões mas 100 milhões mas de quanto porque às vezes quando coloca valores habitantes e a gente trata de porcentagem naquilo que vocês recolhem a gente vê que o tamanho que é o estado do Rio de Janeiro se torna uma coisa pife então eu queria particularmente esse detalhamento não questão de valores mas de percentual até para entender que o estado está pensando na população e que a Natuja também com esse compromisso está pensando não só entregar um serviço de excelência mas também de inclusão social quando aqui colocou o nosso deputado Pedro Brazão quando vocês formam padeiros quando vocês formam confeiteiros para mandar para outros países para vocês fazerem investimento mas se o estado do Rio de Janeiro ele é pioneiro ele é uma referência em todo o nosso país o que que o nosso estado o que que a população fluminense ganha com essa inclusão social com essa geração de emprego já que há uma arrecadação se todo mundo está caindo de receita e a Natuja está crescendo essa receita o que que está acontecendo e de que forma vocês veem isso então e só para concluir para que possa fazer uso da palavra se tem alguma projeção mediante a isso o nosso estado ele vive esse momento caótico e nós temos unido as casas legislativas para contribuir com a população com a pesana consciência o que que a Natuja ela tem feito não só para o consumidor que assim utiliza o seu produto mas também para a sociedade que necessita de apoio de inclusão social diante de todo o contrato que foi assim assinado e ganha nesses 25 anos primeiro a SEG e a SEG Rio elas tem programas de tarifa social elas aplicam a tarifa social eu aqui não tenho os números percentuais mas existe todos os clientes que atendem ao requisito da tarifa social eles são aplicados o gás natural pela característica da sua distribuição ele precisa de algumas características construtivas para que a gente possa atender as unidades mas nós estamos sempre em parceria com o governo do estado e governo federal e todos os projetos iniciativas de minha casa minha vida de crescimento da urbanização para algumas áreas e a gente faz a construção e atende essas demandas então nosso projeto é atender todas as demandas que tenham condições de receber o gás natural dentro da sua característica construtiva eu só posso só fazer um pedido presidente gostaria que a pois não que a senhora presidente encaminhasse para essa CPI se possível for o detalhamento não por números mas por porcentagem de prevenção de investimento de inclusão social do que ela tem feito com a sociedade e esses dados viessem a ser apenas do estado do Rio de Janeiro eu vejo que muitas coisas foram faladas aqui muitas porcentagens foram aqui colocadas muitos números foram aqui colocados mas foi algo meio que global veio de outros países do Brasil meio que fez uma junção com os dados do Rio de Janeiro então o investimento esse investimento foi do Rio de Janeiro foi para o Brasil porque a companheira só não atua aqui no Rio de Janeiro então o que nós queríamos esses dados por percentuais investido no Rio de Janeiro comparado aos outros estados só para a gente ter esses dados para que a gente possa chegar no bom senso do relatório sim ok sem problema nenhum é só aclarar aí que todos os valores aí colocados foram do Rio de Janeiro da distribuidora da SEG SEG Rio no longo dos 25 anos eu agradeço deputado Librelon nosso relator peço só a compreensão dos colegas para que a gente possa ouvir o delegado doutor Marcelo porque algumas questões relacionadas a essa questão de furto na rede e outros embrólios que envolvem a SEG a área mais voltada para a questão criminal no Rio de Janeiro mas antes doutor Marcelo fazer uma pequena explanação eu gostaria com um apanhado das perguntas realizadas acredito que seja a primeira das oitivas a gente deve ter desdobramentos e aqui faço uma sugestão que a gente possa avançar nessa questão mais relacionada ao próprio GNV porque foi um tema recorrente aqui na sessão de hoje e outra sessão relacionada a outros temas de investimento da saúde financeira da empresa da continuidade do contrato de concessão e principalmente a questão da segurança bem levantada pelo deputado Jorge Felipe Neto mas faço me permito aqui brevemente presidente fazer alguns questionamentos só para esclarecer algumas coisas para a próxima reunião a primeira questão é a senhora disse na sua exposição que a política externa influencia na política de expansão da rede dos serviços quais aspectos mais precisamente a senhora se refere no que diz respeito à política externa ao custo do gás são situações externas que podem incrementar ao custo do gás e isso afeta a demanda e consequentemente os investimentos da companhia quando eu falo de investimentos eu estou com cópia inclusive a gente já tinha acesso anteriormente até fruto de outras empreitadas aqui na casa mas a Naturgi nos forneceu aqui o contrato de concessão e os seus posteriores aditivos eu me permito deputado Tand me ater aqui a um item que eu gostaria que os deputados pudessem para as próximas audiências pudessem se ater que é a cláusula quarta do contrato original de concessão mais especificamente o parágrafo primeiro e aí me refiro as as alíneas na verdade está em não sei se é uma alínea ou se é um item mas enfim o item 6 que é das obrigações da concessionária realizar por sua conta e risco as obras e outras intervenções necessárias à prestação de serviços concedidos mantendo e repondo os bens e operando as instalações e equipamentos de modo a assegurar os requisitos da prestação de serviços aludidos na cláusula no parágrafo terceiro da cláusula primeiro que é o que deprende ali o próprio serviço concessionário eu gostaria que a gente se debruçasse talvez não seja hoje o momento mas como é feito realizado essa decisão interna da empresa de onde vai investir o tamanho desse investimento eu sei que obviamente depende da demanda também eu sei que é necessário que se mantenha o equilíbrio financeiro do contrato mas a gente vê de forma muito clara como bem disse o deputado Thiago uma mancha em cima da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e praticamente nenhuma intervenção no interior do estado muito se falou na apresentação inclusive que há investimentos pautados aí para os próximos momentos em outras regiões do estado do Rio de Janeiro mas é fundamental porque chegam as demandas dessa casa como bem disse o deputado Thiago falando sobre o norte e o noroeste eu tenho a mais absoluta convicção que o deputado Tand traz algumas questões ali de consumidores de empreendedores do médio Paraíba da região serrana da região de Resende e outras regiões mais então isso é um ponto focal que a gente possa fazer uma análise e aí sim decidir não porque acha a Nator mas uma compreensão aqui do colegiado se o contrato de concessão está sendo efetivamente cumprido é muito fácil eu tenho escutado isso reiterado às vezes que determinado investimento determinada ligação de posto determinada ligação não só de posto não restaurante os restaurantes têm chegado informação que sofrem uma verdadeira via cruz para ter o gás instalado que como o próprio presidente diz o gás é um serviço essencial para um dono de restaurante então mais essencial ainda e eles passam uma via cruz para poder ter o gás ligado no seu estabelecimento isso obviamente é um insumo fundamental para o desenvolvimento do Rio de Janeiro como se fala de retomada de investimento se não se falar em insumo há relatos também de problemas vinculados à termoelétrica de Macaé algum embrole envolvendo a Nátorj algum óbice que a Nátorj tem causado ao pleno funcionamento da termoelétrica em Macaé são problemas relacionados diretamente ao desenvolvimento local então talvez não seja o momento oportuno dado o avançar da hora mas é importante que a gente possa se debruçar sobre esse tema específico dos investimentos necessários ao cumprimento do contrato de concessão e a deixar os consumidores e potenciais consumidores haja vista que é um monopólio sem o devido serviço eu também faço aqui uma menção alguns deputados fizeram o deputado Val iniciou esse diálogo depois o Daniel o deputado Librelon também falou sobre a questão de investimentos de responsabilidade social a gente sabe que a gente está sob a égide de uma lei de incentivo seja do esporte ou da cultura mas eu vejo o parque dos investimentos da Naturgi que é uma potencial pagadora de ICMS e grande pagadora de ICMS eu não vejo investimentos nesse sentido a não ser coisas muito muito isoladas a senhora fala de um pagamento de 280 milhões de reais de impostos estaduais o quanto desses impostos foi revestido traduzido em investimentos por parte dessa com aplicação dessas duas leis e por que que não há uma otimização por não é desejo da empresa não faz parte da estratégia o investimento por via das leis de incentivo a gente tem todo o interesse de realizar aquele valor de 280 também tem o FEF que entra em margem da distribuidora entra pela margem da distribuidora mas a gente usa no meu conhecimento pelo menos que a gente tem utilizado todo o valor do patrocínio a gente espera não estar perdendo nenhuma oportunidade de estar fazendo projetos que tem diversos projetos interessantes que podem ser desenvolvidos e é todo interesse nosso de estar participando disso e como é o protocolo da empresa para investimento com base nessas leis de incentivo aquele que tem um projeto aprovado submete a empresa no site nos canais ou tudo que foi falado aqui como que se dá esse processo o processo submete a todos os projetos a gente analisa a questão compliance a questão da compliance da empresa e todos os projetos que passam que tem alinhamento com nossa política de negócio é feita tem que estar no Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro e no interior projetos que estejam relacionados com a nossa atividade com os interesses da empresa ou com os interesses do poder executivo do estado do Rio de Janeiro com alinhamento com a política da empresa não há nenhuma interferência do poder executivo na aplicação desse recurso não até porque a aprovação é dentro da empresa houve investimentos no carnaval da empresa por exemplo não não houve investimento nenhum carnaval porque não é alinhado com a política da empresa não houve patrocínio nesse sentido e como se dá essa relação institucional com o poder executivo normal nós temos uma concessão de serviço público e a relação é normal ou seja não há nenhuma interferência na atividade nossa relação é maior com a agência reguladora que tem maior interferência e atuação mas é uma atividade normal ou seja de qualquer concessão de serviço público nada que desabone a conduta de ninguém a senhora faltou ao meu ver desrespeitosamente essa sentada a primeira que era para ter sido realizada antes do início do recesso com uma petição apresentada a esse colegiado faltando algumas horas para que a reunião acontecesse falando de uma viagem que estaria supostamente marcado que a senhora realizaria quando na verdade a senhora já estava no exterior todos sabem não só pela imprensa mas que é lugar comum que o evento que a senhora esteve foi fotografado e vista nas colunas sociais que não é a primeira vez a senhora tem seguido o governador do estado e isso é visível nas colunas sociais um evento que em nada e a senhora não tem nada a ver com a sua vida particular agora a senhora faz a menção que estaria numa missão institucional missão institucional que em tese não tem nenhuma relação com o serviço de gás mas não tão somente um evento tradicional e celebrado de um ministro da Suprema Corte no âmbito jurídico a senhora deixou de comparecer essa CPI porque estava acompanhando o governador em um evento eminentemente jurídico promovido por um ministro da Suprema Corte qual a relação efetivamente dessa missão institucional que a senhora estava e como a senhora explica essas inúmeras vezes que tem sido vista acompanhando o governador do estado em eventos sociais eu acho que aí tem uma pequena confusão até nós somos parecidos mas a presidente do LID é a Andréa Repsol acho que é outra pessoa então até a gente pode ser parecido mas acho que tem muita exposição eu sei exatamente quem é presidente eu sei exatamente quem é não sei se tem ligação familiar com a senhora mas também pouco importa mas o fato é que a senhora é como se diz no popular figurinha carimbada dos eventos sociais do Guanabara nada temos com a vida social e a vida pessoal da senhora mas isso influencia num tema que é pertinente a essa CPI que é a relação institucional com o poder executivo muitas vezes em detrimento com o respeito que o legislativo merece como por exemplo faltar uma CPI sendo a primeira convocada eu acredito que houve algum problema de comunicação tendo em vista que eu estava em viagem exterior por parte de quem o representa não o nosso mas a senhora fala em problema de comunicação está falando lá do censo nos faz crer que o problema de comunicação partiu daqui coisa que eu refuto veementemente ok problema de comunicação que eu já estava em viagem porque eu estava de férias então peço que a senhora explique para todos que nos assistem que o problema é causado pela nature de comunicação não pela casa perfeito deputada estava em viagem por férias e depois associada a uma viagem depois a trabalho junto com uma reunião que fui convocada pelo presidente internacional do grupo em que teve presente também o governador mas essa é a relação institucional foi acompanhar o presidente mundial junto com os diretores do grupo nato de não uma reunião com o governador voltando aqui para o tema aproveitando que ele estaria na Europa aproveitando aqui o tema específico curioso o governador marcar uma reunião na Europa com a concessionária de gás do Rio de Janeiro nada contra a vida e a política externa do poder executivo mas me causa alguma perplexidade nesse sentido a senhora fala os outros pontos aqui que anoto são referentes a essa questão do GNV ao volume de veículos que o Rio de Janeiro tem registrado o volume de veículos que possuem o GNV como forma principal como combustível principal de certa forma um déficit de locais para abastecimento e tenho aqui casos históricos um que tenho em minha posse desde o início do mandato anterior um abaixo-assinado de uma reunião de Nova Iguaçu em que os moradores têm que andar sete quilômetros para abastecer o veículo depois sete quilômetros para voltar para casa ou seja não sobra absolutamente nada depois de abastecido o veículo porque ele se desloca para abastecer e depois se desloca no regresso para casa são problemas como esse que eu tenho convicção que não são atinentes exclusivamente a Nova Iguaçu mas são questões aqui que aponto face ao avançar da hora eu considero que seja mais pertinente que a gente faça uma audiência no futuro mas em breve específico sobre a questão do GNV eu faço escutei também ao longo da manhã e da tarde de hoje algumas referências e eu fui um dos críticos à atuação da Genersa que será objeto da nossa próxima assentada mas a senhora além dessa questão de na demora pela deliberação dos processos regulatórios há outro óbice que a Genersa notadamente possa causar e interferir na boa prestação do serviço hoje no Rio de Janeiro como por exemplo a questão do preço parece que há um inconveniente trazido pela demora pela lerdeza da Genersa e que gera impacto não só pelo que foi apontado aqui para o consumidor final que poderia ter o preço da tarifa reduzido mas acredito que eventualmente até para a própria empresa que poderia ter maior equilíbrio nos custos de operação tendo um serviço mais ágil de regulação faço a pergunta também extensiva no que diz respeito à Genersa se existe algum óbice trazido pela Genersa no diálogo por exemplo com outros entes federativos nas tratativas com a Petrobras por exemplo se em algum momento depende da Genersa para conciliar algum tipo de relação dessa natureza não tem nenhum óbice assim a apontar e na relação da Natos de Conas o regulador é normal ou seja natural como qualquer outra concessão a senhora considera então o serviço da Genersa o papel da Genersa bem desempenhado eu sei que isso lhe deixa numa posição constrangedora mas é importante quanto mais relatos ainda que não seja nesse momento se possível para a próxima para que a gente possa ser o mais contundente possível aqui com a Genersa posso fazer uma a sua pergunta refraseando a pergunta do deputado Rodrigo Morim existem processos regulatórios com relação aos investimentos que ainda não foram julgados e por isso investimentos atravancados no estado do Rio de Janeiro sob cuidado da Genersa eu acho que tem dois projetos assim que é Itaperuna e Araruama como eu coloquei aqui na situação que eu acho que poderíamos destravar e isso poderia trazer outros municípios que a empresa poderia estar ampliando e também é a questão do biogás que é um projeto que é interessante que a gente poderia estar utilizando em soluções energéticas que existem alguns entraves regulatórios que isso poderia parado há quanto tempo? Ah, o de Itaperuna e Araruama já há uns sete anos e o caso do precisar de gestões anteriores e do biogás similar porque isso é importante não só para o desenvolvimento do Rio para o desenvolvimento regional por exemplo de Araruama e de Itaperuna como a região dos lagos região norte-noróis toda mas Itaperuna é uma cidade polo mas também para a própria empresa porque se a regulação não julga só para deixar claro para o nosso ouvinte não multa não julga ele também não remunera o investimento ou seja a empresa é um investimento grande se é coisa de 100 mil 200 mil desculpa até a expressão mas aí sai na urina vai embora mas um grande investimento realmente precisa dessa condescendência da da Geners aí eu pergunto deputado Rodrigo acho que isso pode ser matéria da próxima oitiva com relação a Geners isso também acontece com a regulação de energia perdão com a regulação de água isso também todas elas todas as concessões esses processos estão parados com a razão da demora nesse tempo da demora na análise na visão da Natos uma visão contributiva que vocês podem dar a esse parlamento por serem usuários desse processo regulatório como é que você imagina que 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 seja esse processo decisório porque que está travancada falta de gente é falta de gente na câmara técnica de concurso desíde administrativo o cara simplesmente está inventando moda diz que não está parado fica só cumprindo o prazo fazendo mais questionamentos já responderam dez vezes como é que essa é difícil quando você não trabalha no regulador poder justificar mas acredito também que o fato de entrada de águas toda essa reformulação que teve que ter a Genesa ela teve que se adaptar ao trabalho para ajustar e formação de pessoal então isso fez com que a Genesa tivesse nesse período um impacto grande dentro dessas atividades e talvez não tivesse naquele momento dimensionada para isso esses dois processos em questão de investimento a gente está falando de quantos milhões de reais mas deveria estar em torno de uns 30 milhões cada um de 30 a 40 milhões cada um de investimento perfeito obrigado o presidente uma pergunta aqui a nossa presidente Carla porque quando aqui no Rio de Janeiro o gás está 4 e 4 e pouco e quando quando o cliente sai daqui para a região do Lago chega lá 6 reais e pouco então ele paga uma diferença muito grande porque não há o que a concorrência então eu acho que a empresa tem que investir mais para que o próprio consumidor tenha condições de pagar um preço porque nós vivemos num estado que não podemos ter essa essa diferença tanto que ser uma empresa que quer igualitária que quer fazer um bom trabalho acho que isso é interessante que possa vocês investir mais rapidamente também nessas regiões que possa ajudar e porque são pontos turísticos que muitos o brasileiro o carioca em si vão falar do carioca ele trabalha a semana toda às vezes ele quer ir numa sexta-feira para a região dos lagos e chega lá paga mais caro o gás bem mais caro então eu gostaria que vocês também se preocupassem com essa região e eu também outra coisa presidente gostei da resposta dela porque realmente quando está de férias eu faço o que eu quero eu estou de férias então tenei o presidente uma coisa que nós temos que respeitar também que é o certo está de férias você conversa com o opositor você conversa com todo mundo é de férias férias é para todos férias é aquele negócio aquela coisa maravilhosa que você não tem responsabilidade com algumas coisas nós temos responsabilidade com nossas famílias que a gente está viajando passeando está presidente não é o caso deputado Brazão mais à frente eu vou explicitar o motivo da pergunta são só mais dois ponderações a primeira falando português muito claro o quanto a Genersa se mete nessa relação conturbada que é a que envolve os postos da ligação de postos de NV a Genersa ela aprova toda a parte dos contratos e depois as condições gerais de fornecimento e tem diversas instruções normativas que vão sendo instruídas para a realização então é nesse nível e nós agora nós temos uma obrigação de enviar como eu comentei toda a parte de postos fechados quais são qualquer irregularidade que a gente identifique mas se a decisão da empresa for hoje ligar um posto determinado num determinado bairro numa determinada região o que depende da Genersa para isso precisa de algum aval de alguma autorização de algo relacionado a isso a Genersa pode questionar qualquer atitude da distribuidora porque ela é um fiscalizador inclusive para colocar como para não colocar e ela fiscaliza isso pergunta por que foi esse e não outro e analisa as questões técnicas e há um segmento de questões de que são feitos requerimentos e a empresa justifica porque há não colocação de um posto fazer o requerimento vai estar no hall de perguntas para a Genersa é mais pertinente a ela só um segundo foi pautado aqui que é o assunto agora do breve relato do delegado doutor Marcelo mas como anda essa relação com a segurança pública como essa interação com a polícia civil do estado do Rio de Janeiro se tem sido intensificado essas operações para coibir eventuais furtos na rede e outros tipos de fraude a senhora já mencionou aqui o drama que sofre e os prejuízos que isso traz não só ao fornecedor ao cliente que tem o preço impactado porque esse prejuízo é distribuído para os clientes mas principalmente para a rede para eventuais ampliações dessa rede então a quantas anda essa relação com a polícia civil e se há algum tipo de planejamento mais específico nesse sentido de coibir furto e fraude no fornecimento de gás a companhia ela sempre que ela tem uma necessidade de uma atuação de apoio policial ou em alguma ação ela ela entra em contato e tem uma boa relação com a polícia em termos gerais já houve casos de não poder entrar em algumas em algumas áreas do estado em momento de atuação e que foi solicitado o apoio da polícia no caso de fraude toda vez que a gente identifica de forma aquela região do vilage lá na Pavuna é um desses casos? é um desses casos então uma detectada uma situação de risco que a gente solicita apoio policial para que a equipe tenha segurança de fazer o seu trabalho a empresa ela atua de forma associada já fizemos operações junto com o PROCON com a ANP com 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 órgãos reguladores e também com a polícia em alguns casos na polícia em Maricá que foi feita algumas atuações em várias áreas e sempre que identificado um caso específico de fraude que seja evidenciado que há um crime aí a gente notifica a polícia mas a caracterização de um crime é muito difícil de ocorrer porque a empresa ela consegue identificar que ela tem um problema de não medição de um cliente mas às vezes não é possível identificar onde está essa situação de fraude porque ela já pode ter sido desconstituída como existem situações que quando a gente vai fazer uma inspeção a situação é alterada existe algum tipo de intervenção da Genersa nessa relação da Nátors com a Polícia Civil? Com a Polícia Civil? Ou com outra polícia? Existe nessas interações mas ela busca o apoio da polícia para que a gente possa mas existe um protagonismo da agência em assumir a frente dessa relação ou fazer atualmente tem tido um protagonismo nesse sentido de se colocar a atuar melhor passar o serviço de fornecimento de gás para a Genersa eles definem onde vai ligar definem onde vai religar eles assumem a relação com os demais poderes passa para a Genersa cancela esse contrato de concessão volta pouco para acabar e manda a Genersa assumir Estão sentindo a gravidade do problema relacionado à agência? A agência assume o protagonismo no diálogo com as autoridades policiais por exemplo É grave por isso que não é à toa nem deliberado uma ação contra a agência ou fruto daquilo que a gente já viveu em experiências anteriores em outras CPIs mas é fundamental que a gente compreenda efetivamente o que as agências estão fazendo e principalmente o que estão deixando de fazer porque estão preocupados com o assunto que não é da seara deles e metendo o bedelho onde não é para meter então é nessa linha que eu aqui faço um apelo que a gente possa conduzir na próxima audiência com as agências Obrigado presidente Desculpa deputado Alain A excelência ia fazer a intervenção Só uma questão de ordem Questão de ordem então para o deputado Alain Uma questão de justiça aqui uma vez que a presidente tem sido solicita e respondeu tudo e a gente está mais do que claro que há um grande problema em relação às agências aproveitar aqui que eu acabei fazendo uso das perguntas do deputado do brasão e não sabia me perdoe porque também não conheço as pessoas aqui que a pessoa que a gente questionou aqui estaria presente que é a senhora Fernanda então só para uma questão de justiça se ela quiser responder ou se ela pudesse o senhor permitir se ela já teve algum tipo de relação direta com algum agente público sobre concessão de postos deixar ela à vontade para que se faça justiça ela não foi convocada para essa audiência ela se coloca à disposição para prestar os esclarecimentos e ela não foi convocada e ela não se preparou para essa oitiva então eu pondero com esse colegiado de que ela não seja questionada agora só para dizer que foi proposta a justiça caso o advogado da empresa não concorde eu vou conseguir dar o pleito de vossa excelência mas até para uma questão processual de fato não houve a convocação e dentre os diretores que nós aprovamos na assentada anterior para que fizesse oitiva hoje e hoje dispensamos no início dos trabalhos não estava relacionada a diretora de relações institucionais então nesse sentido vou consignar o pleito de vossa excelência mas vou acompanhar o apelo do doutor Harman e vou indeferir tá certo não era só uma questão mesmo de justiça porque como eu usei as duas perguntas do deputado Brazão a primeira a presidente ficou de encaminhar em relação aos escritórios e como a senhora estava aqui presente se ela quisesse fazer uso da palavra mas tá certo obrigado deputado obrigado deputado Alain pela contribuição passo a palavra pro doutor Marcelo mais uma vez cumprimentando pedindo escusas aí pela avançada hora a gente tá próxima agora abertura dos trabalhos a retomada do recesso parlamentar mas é importante não só a presença do senhor doutor num respeito a essa casa diferente do que a Genersa fez haja vista que o senhor é parte integrante dessa cadeia que envolve o fornecimento de gás do Rio de Janeiro face a ser uma delegacia especializada vossa excelência está à frente dessa delegacia e fundamental é o deslinde das questões relacionadas ao serviço razão pela qual já fica aqui o convite pra que a delegacia de serviços delegados especializada se faça representar nas próximas audiências não só da temática do gás mas das demais temáticas eu tenho certeza que terá muito a contribuir como a gente tá fazendo uma apanhada em linhas gerais se o senhor pudesse fazer uma explanação rápida de como tá a atuação hoje eventuais números e que a gente possa aprofundar essa questão em outras oportunidades presidente eu peço desculpa vou ter que me ausentar obrigado deputado Jorge Felipe doutor Marcelo seja bem vindo obrigado boa tarde a todos boa tarde presidente deputado Rodrigo Amorim cumprimentando vossa excelência cumprimento a todos na mesa é falar um pouco da DDSD a DDSD eu assumi foi no começo de dezembro a delegacia de serviços delegados do estado do Rio de Janeiro ela atende a todas as concessionárias do estado então até mesmo pela grande demanda a gente muitas das vezes não tem como atender naquele exato momento em que a demanda chega por isso utilizamos muito a técnica do agendamento a gente agenda verifica o local porque tem locais que a gente tem que fazer um planejamento operacional para chegar porque pela DPF que todos sabem a gente tem o impedimento de comparecer a determinados lugares sem a anuência do Ministério Público sem passar pela Secretaria de Polícia Civil para nos autorizar a comparecer nesses locais junto com as concessionárias em relação especificamente a Naturg a gente basicamente atua em duas linhas a gente recebe as demandas da Naturg principalmente no que tange ao gás residencial comercial e ao gás também fornecido aos postos de gasolina em relação aos postos de gasolina como bem disse a presidente a senhora Kátia a 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 recebe essas demandas não mais a DDSD a a recebe essas demandas da Naturg da Naturg ela chama as outras as outras instituições fiscalizadoras ela marca o dia para fazer o operativo e nós vamos juntamente com todos os órgãos com a nossa perícia né em relação a em relação ao fornecimento de gás residencial e comercial aí não aí a Naturg nos procura nós agendamos e realizamos o operativo juntamente com a concessionária doutor Marcelo me permite uma pergunta só para ficar mais claro como se dá esse a partir de quando que a Genersa assumiu esse protagonismo de ser o comunicante ser o interlocutor diferente do que acontece nos demais fornecimentos salvo engano foi no começo do ano mas foi formal isso foi uma normativa foi uma reunião que eles marcaram lá na agência então todos os componentes tem até aqui ANP IPEM PROCON e as concessionárias foram lá e foi meio que acertado esse tipo de operação depois o senhor consegue se o senhor puder não sei se tem ata disso se foi uma reunião mais informal mas determinar para a gente ali ainda que não seja hoje só para deixar claro que nesse caso eu também não estive presente eu estava de férias é só para entender que momento foi isso só em que momento foi isso porque certamente a gente vai falar nós faremos menção a essa decisão e a gente precisa explicitar quando foi isso até para poder contextualizá-los quando estiverem aqui então depois se o senhor puder nos informar em que momento foi essa decisão que reunião foi essa lhe agradeço presidente só uma parte deputado Thiago engraçado que ela só influencia quando é para posto de gasolina quando é para residência exatamente exatamente ele assumiu o posto de gasolina ele que faz a interlocução ele que fala com a polícia ele que resolve tudo uma palavra doutor então é basicamente curioso né é basicamente nosso trabalho junto a a concessionária a Naturg é nesse sentido e o senhor tem números a apresentar quantos processos há deflagrados no âmbito da delegacia em relação a posto de gasolina assim de cabeça não tenho é difícil a gente conseguir uma prisão em flagrante porque são exames muito detalhados né a gente depende da própria Naturg do ICCE é retirado todo o material feito um exame bem detalhado então é difícil a gente conseguir uma prisão em flagrante agora em relação a furto de gás em residências e comércio a gente já teve 24 em 8 meses 24 prisões em flagrantes né e outros inquéritos também em andamento porque às vezes o proprietário não estava em casa né o dono do restaurante que furta também não estava especificamente nessas questões de áreas controladas pelo poder paralelo e por milícia ou narco narco organizações de narcotráfico narcoterror como nesse caso por exemplo da Pavuna eu sei que não é é muito mais atinente ali a uma delegacia da área uma delegacia especializada no crime organizado propriamente dito mas há algum tipo de intervenção ou ação conjunta da DDST com essas demais especializadas não sim a gente atua muito com a Draco e com a DRE é há três meses fizemos uma grande operação em Senador Camará onde se não me engano eram sete prédios do Minha Casa Minha Vida em que os moradores estavam totalmente coagidos por traficantes e os síndicos dos prédios eram indicados pelos próprios traficantes a gente conseguiu prender nove traficantes sete fuzis pistolas e depois do campo em paz a gente chamou as concessionárias a Light que foram lá fazer o trabalho deles porque estava tudo na mão dos traficantes é importante depois eu vou sugerir aqui o relator que a gente tenha essa interação com a polícia para ter esses números de que percentual do território existe esse tipo de problema no que diz respeito ao serviço de gás e esses números de inquéritos deflagrados concluídos pessoas presas enfim porque como foi dito aqui isso gera um impacto não só ao bolso de quem paga a conta mas inibe futuras expansões de rede e obviamente que acaba atrapalhando toda essa cadeia da produção distribuição do gás no Rio então se o senhor puder também interagir conosco no sentido de nos prover de números agradeço ao senhor alguém quer fazer alguma pergunta ao doutor Marcelo delegado da DDSD então não havendo quem queira falar alguém quer fazer considerações finais deputado Alain deputado Brazão eu quero sim agradecer a todos presentes né todos que vieram aqui também temos que agradecer tem o presidente quando realmente a nossa presidente veio aqui da satisfação né e mostrar o cenário da empresa né e também só faz coisa ruim faz coisa boa também né a empresa e o nosso doutor aí nosso advogado querido aí e parabéns aí pela pela consulta aí tá presidente e o nosso relator também Daniel Liberon aí e o nosso deputado tem de ver aí assumindo o papel do nosso vice-presidente né só a cadeira dele aqui só a cadeira que tá aqui sentada o Val aqui um parceiro amigo pessoa do bem o Alain também aqui nosso deputado muito obrigado aí uma boa tarde a todos aí deputado Val o presidente eu queria saber depois só podia levantar quem é o campeão e o vice de mais concessão no estado por favor importante importante esse tema também ficou deliberado aqui as próximas assentadas e também que a gente vai ao longo do dia de hoje fazer os requerimentos necessários aqueles que foram colocados aqui durante os trabalhos e esses novos aí solicitados não só para a Naturg mas também para as agências então farei incluir aí esse pedido de vossa excelência para que nos informe quem são os principais consumidores aí de e aí eu não sei se a empresa vai conseguir dar esse detalhamento porque tenho convicção que são CNPJs diferentes embora ligados ao mesmo grupo econômico então se eles puderem contribuir de alguma forma nesse sentido mas eu considero que vai ter que ser um exercício nosso também saber quem são e a que grupos econômicos estão relacionados a esses diferentes CNPJs deputado Tandi não só parabenizar vossa excelência pela presidência agradecer a presença da doutora Kátia doutora Arma doutora Isabela todos os deputados presentes da boa tarde a todos deputado Thiago quero parabenizar quero parabenizar o presidente pela condução parabenizar também a presidente Kátia que se colocou aqui à disposição com muita clareza eu tenho certeza que a presidente vai fazer o melhor para a gente estar melhorando ainda mais os serviços de fornecimento de gás tenho certeza que o trabalho da senhora é um trabalho sério vou te dar cópia deputado Daniel Librelon é só para pegar os requerimentos do deputado Brazão não, não vou providenciar a cópia para todos os membros para que a gente possa incorporar os quesitos da próxima passa para cá aqui o envelope desculpa deputado Librelon agradeço o senhor presidente pela condução da oitiva aqui da senhora presidente da Natuja e da Ana Kátia e a Fernanda que é que se faz presente a todos convidados ao delegado aos deputados e seguimos o fim porque a CPI está a gente está voltando a todo vapor e o povo vai cobrar isso da gente então muito obrigado por tudo bem agradeço agradeço a presença presidente obrigado pela presença também a senhora Fernanda a quem agradeço aí estendo a todos os diretores toda a técnica todos os servidores aqui da casa a TV Alerj doutor Marcelo obrigado pela presença a todos os deputados presentes também fica marcado para o próximo dia 8 a audiência com as agências e depois na sequência a gente delibera no próprio dia 8 a continuidade dos trabalhos se conseguirmos esgotar o assunto com as agências no próprio dia 8 fica aqui convidado já o deputado Alain para que esteja presente conosco novamente a todos os deputados da casa declaro encerrada a sessão muito obrigado a todos a todos os deputados a todos os deputados a todos os deputados Obrigado.